Bem, muito bom dia a todos. Nós estamos hoje aqui na última sessão, o último painel do segundo encontro latino-americano da Academia Mundial de Arte e Ciências, o Second Latin American Wars Meeting. E o tema geral do encontro foi Segurança Humana, Democracia e Economia. Os próximos passos ou perspectivas. Nós começamos este evento no dia 10, tivemos uma sessão intermediária no dia 17, hoje encerramos. Começamos este evento com uma apresentação em língua inglesa, onde tivemos a participação de Gary Jacobs, que é hoje o CEO, o diretor-geral da Academia Mundial de Arte e Ciências. Tivemos outros membros, fellows da Academia, Jonathan Granoff, Chantal Carpenter, Walton Stinson, todos dos Estados Unidos. Tivemos nesse mesmo dia uma discussão relacionando segurança humana e democracia na perspectiva brasileira. A sessão foi conduzida por Daniele Pinheiro. Tivemos eu, Eron Gordilho, Manoelita Hermes, Rosa Oliveira Filho, José Galitza Tundizzi, João Glicero de Oliveira Filho, Júlio César de Sarda Rocha. Na segunda-feira passada, dia 17, discutimos a perspectiva da democracia no contexto latino-americano. A sessão foi conduzida por Leandro Saavedra e Ivano. Tivemos a participação de Bárbara Stalins, ela que estava na China, de Sérgio Bittar, do Chile, Gilberto Galopim, da Argentina, José Joaquim Brunner, Chile, e Carolina Trivelli, do Peru. E hoje encerramos com uma abordagem sobre a segurança humana e economia. Numa perspectiva brasileira, novamente, eu vou conduzir a sessão. Eu que sou professor da Universidade Federal da Bahia e juiz federal também, e membro da fellow da Academia Mundial de Arte e Ciência. E temos a participação hoje de Daniela e Sandy Pinheiro, João Nílio e Rodolfo Teixeira, Leopoldo Costa Jr., Neandro Saavedra e Ivano e Sérgio Gabriele, que nos dão a honra da participação neste painel. Este painel irá para a página do YouTube e estará também esta gravação disponibilizada na própria página da Academia Mundial de Arte e Ciência. A academia é uma instituição idealizada por Einstein e teve, tem tido uma história por décadas de ser uma think tank, uma academia que procura discutir os problemas mundiais a cada tempo. E hoje ela é associada a este projeto especificamente das Nações Unidas, Human Security for All, e houve dentro desse contexto e na sequência de encontros regionais, basicamente a grande preocupação nossa com a realização, com a iniciativa, a comissão é formada por mim, pelo professor Neandro e pela professora Daniela, a grande preocupação nossa é aproximar os membros da academia e potenciais membros ou que podem eventualmente ser indicados e integrados no futuro da academia e também cientistas, pesquisadores, pensadores e discutir temas que estejam dentro da pauta da academia, mas principalmente promover essa reunião. Por isso, muitos membros da própria região, do próprio país não se conhecem, não têm aproximação muitas vezes, então nós conseguimos com esse evento agregar e deixar o registro em vídeo e nós também já recebemos o aceno do veículo de comunicação da academia, que é uma revista Cadmus, no sentido de termos os textos que possam ser produzidos a partir das apresentações aqui, encaminhados em maio para uma edição do Cadmus. Então, eu já conclamo a todos que se puderem produzir um texto a partir das apresentações, hoje o façam e nós encaminharemos isso para a publicação. Agora, o texto deve ser em inglês, não há uma exigência técnica, número de páginas, mínimo, máximo, sabendo que é uma revista, sabendo todos que se trata de uma revista e caso escrevam em português, nós faremos a tradução para inglês, se puderem já enviar em inglês, já facilita também. Então, fica o convite a todos. Então, dizendo isso, vamos dar início imediatamente já ao nosso painel e teremos discussões com quem ingressar na sala ou entre nós próprios. Eu vou checar se a página do YouTube está fazendo a transmissão, se houver algum participante lá, eu trago a pergunta de lá para cá. e vamos começar na sequência com a professora Daniela Sandy Pinheiro, que é fellow da UOS, da Academia Mundial de Arte, pesquisadora em desenvolvimento econômico, ela que é doutora pela Universidade de Brasília, tem pesquisado na área de economia, desenvolvimento, é professora adjunta da UNB em economia, e professora Daniele, com toda a honra, ele conceda agora a palavra para iniciar a sua apresentação. Temos 15, 20 minutos para cada apresentação. Por favor, o... the floor is yours. Obrigada, caro professor Saulo. Eu gostaria de compartilhar um PowerPoint. Claro, eu vou autorizar aqui o compartilhamento. Já estão todos autorizados a compartilhar PowerPoint. Ok. Então, é... peraí, deixa eu só fechar, eu peguei o PowerPoint errado, stop share. Só um minutinho. E vale a pena já abri-lo também no modo, no modo exibição. Eu deixo tudo pronto e no final das contas ainda atrapalhe, me atrapalhe um pouco. Só um minutinho, por favor. Pronto, eu vou fechar e compartilhar de novo. Vocês podem me ouvir? Ouvir sim, ver também, ainda não aparece o slide. de compartilhar. É porque eu estou aqui. Eu estou agora meio enrolada para conseguir voltar para o... Aqui, agora eu consigo. Não, tem quem estiver compartilhando e quiser também que eu, como coordenador da sala, seria uma excelente ideia. Porque quando eu saio do Zoom, vocês me permitem, pode descontar no meu tempo. eu tenho dificuldade para voltar. Pronto, é um problema operacional mesmo que eu tenho até hoje, mesmo dando aulas no Zoom, na época da pandemia. Pronto, podem ver, caros colegas? Já parece. Então, vejam só, eu trabalho já há algum tempo com externalidades, especificamente externalidades de poder, que é um conceito que eu venho trabalhando e cunhei desde o encontro da World Academy em Paris, conforme os colegas que participaram. E está publicado na Cade, no Power Externalities, né? Vem acompanhando. Agora, eu estou começando também uma nova perspectiva relacionando a estrutura teórico-analítica que eu venho trabalhando, estou propondo de externalidades de poder, com a perspectiva de práticas ESG, tá? Então, vejam bem, eu vou só mostrar, os slides são muito amplos, mas eu vou somente mostrar, na perspectiva, né? Está em português, a estrutura, eu não vou me deter na estrutura descritiva, teórico-analítica das externalidades de poder, mas como economista e relacionando o conceito de externalidades com práticas ESG, né? Que vem sendo discutido amplamente de maneira multidisciplinar, o que nós temos? As práticas de environmental, social, and governance podem ser plenamente relacionadas às externalidades de poder, porque a estrutura teórico-analítica proposta por mim nas externalidades de poder tem um arcabouço teórico embasado no conceito de externalidades originalmente desenvolvido por Pigou e também nas perspectivas das soluções de economia de bem-estar, soluções de first best e second best. Todo esse arcabouço teórico, ele já está embasado e já foi discutido inclusive em seminários anteriores da World Academy, perfeito? Então, basicamente, para quem, todos os interlocutores aqui, creio, a não ser o José Sérgio, já conhecem o conceito de externalidade de poder, mas como o José Sérgio não conhece, o seminário aqui está entre nós, basicamente é o seguinte, as relações de poder social, inclusive, são trabalhadas por Gary Jacobs e o pessoal, algumas pessoas na World Academy, as esferas de poder social informal, poder social, potencial e institucional são trabalhadas fortemente junto com o conceito de solução, primeiro melhor e segundo melhor, tá? Então, se você, Saulo, eu cancelei a minha apresentação de novo, né? Porque eu gostaria de compartilhar... Percebemos isso aí, ela desapareceu. Sim, eu gostaria, eu estou bastante enrolada, eu gostaria de compartilhar outra tela... Ela está voltando agora, Spill Over Effects. Porque esse traz uma síntese melhor, já que eu decidi reproduzir novamente o conceito de Power Externality, posto que o José Sérgio não conhece, não havia visto antes, por isso que eu troquei o slide, tá? Que são slides diferentes para situações diferentes. Então, o conceito de Power Externality, e esse slide está em inglês, mas ele é realmente um conceito que visa relacionar os conceitos de os business cycles, que eu traduzi para o português, conforme vocês viram na apresentação anterior, de ciclos econômicos e políticos, nós ficamos a melhor business cycles, o conceito de governança e a perspectiva de environment. então, a minha proposta de relacionar Power Externality com as práticas ESG, que tem sido amplamente discutidas e também há vários estudos empíricos trabalhando de maneira a coletar e analisar estatisticamente bases de dados, mostrando como as posturas em torno, não só corporativas, mas também de políticas governamentais em torno de relações sociais, de poder social, seja o poder informal, seja o poder constitucional ou o poder potencial, conforme é sistematizado, inclusive pelo Gary, lá na World Academy, podem ser amplamente dispersas, por isso que eu menciono aqui no título desse slide, spillover effects, de externalidades de poder positiva, podem ser amplamente relacionadas, não só teoricamente, a minha proposta é o meu arcabouço teórico, também indo ao encontro das práticas ESG, mas como também podem ser as externalidades de poder positiva podem ser difundidas, os efeitos de spillover, que é um outro conceito que trabalhamos fortemente em economia, podem ser ampliadas, então vejam que o conceito de spillover leva em consideração os efeitos de power externality positivas, claro, eu estou aqui mencionando as externalidades de poder positivas, mas o que são, para quem não ouviu antes, o que é e o que são os conceitos de power externality, positive power externality e negative power externality, vejam bem, a situação de externalidade de poder positiva é aquela onde o governo na sociedade estão bem conscientes das incertezas e dos desafios, considerando a aplicação das políticas públicas e, uma vez que há uma interconectividade, flexibilidade entre, intercomunicações, as relações de poder social, juntamente com as suas interrelações aos business cycles, os ciclos econômicos políticos e as agendas de governança, quer sejam governamentais, quer sejam corporativas, as melhores escolhas, the best choices também é um termo que nós temos aqui no meio de economistas, em termos de políticas públicas, são mais prováveis de serem alcançadas e, como resultado, a sociedade, assim como o meio ambiente, se beneficia. A situação de externalidade de poder negativo é justamente o contrário, a única diferença, considerando todo esse conceito, é que a sociedade, assim como o meio ambiente, são prejudicados. Bem, e o que os spillover effects tem a ver com as power externalities? Bom, os spillover effects se referem ao impacto de eventos aparentemente não relacionados que potencialmente podem ter na sociedade e no meio ambiente. Claro que há positivo e negativo efeitos de spillover. Embora esse conceito seja mais fortemente aplicado com o impacto negativo, os efeitos de spillover de uma crise financeira e por aí vai, até de um choque adverso ou outro qualquer na economia, tá? Ele também pode ser aplicado na perspectiva positiva, positiva, no sentido de espalhar, de spillover práticas benéficas. Por exemplo, nos ciclos virtuosos, onde uma boa prática em governança que visam não somente ao crescimento econômico naturalmente, mas também às práticas de ESG com vistas justamente dentro desse ciclo das power externalities, aí me permitam adiantar, pular alguns slides e mostrar que, por exemplo, no cenário de energia solar, então nós temos as práticas ESG, de environment, de perspectiva social, considerando as três esferas de poder social e também a governança. claro que o efeito negativo que nós vemos em vários contextos atuais da humanidade, de externalidade de poder negativa e até externalidades negativas originais, como a poluição, são agravados por efeitos de spillover. Aí vem toda a perspectiva dos poderes social, potencial, social, informal e social, governamental, no sentido de incentivar as melhores práticas para potencializar os efeitos de spillover. Claro que os business cycles interferem nessa cadeia, assim como as atitudes de governança. A estrutura formal, teórico-analítica, que linka, que relaciona todos esses conceitos, está explícito no paper da Cádimos. Mais uma vez, eu sei que todos os colegas conhecem, mas se alguém quiser eu posso colocar o link mais uma vez aqui na nossa discussão. Então, eu estou com a perspectiva de publicar um outro artigo relacionando as práticas ESG com os efeitos de spillover das power externalities, por isso que eu já comecei esses slides aqui em inglês. Ele propõe esse conceito de power externalities como uma maneira de sugerir um enfoque integrado na formulação de políticas públicas e desenvolvimento sustentável. E o interessante é que as práticas ESG, como estão sendo amplamente discutidas de maneira multidisciplinar, já há vários estudos empíricos estatísticos pegando base de dados e analisando como isso pode potencializar, como práticas ESG podem potencializar ciclos mais, vamos chamar, produtivos, prósperos, em termos de governança, não só corporativa, mas há muitos artigos em governança, comparativa com as, como também governança pública em termos das próprias políticas. Ok? E, por fim, considerando mais uma vez os respeitos de spillover, os quais levam em consideração na perspectiva desse enfoque analítico, as práticas de power externalities positivas, tá? Eles se espalham, spillover, spread, a terceiras partes. e essas terceiras partes, esses outros entes, esses outros agentes econômicos, também considerando aí o próprio meio ambiente. Com isso, eu concluo a minha apresentação. Muito obrigada a todos, tá? Depois podemos discuti-la. Obrigada, Saulo. Pronto, voltamos. Obrigado, professora Daniela. A apresentação não foi, não, obviamente, cumpriu, foi feita dentro do tema, iniciou aqui os debates, trouxe os primeiros elementos para o debate. Eu vou agora convidar o professor Joanílio Rodolfo Teixeira, que também é fellow da nossa UOS, ele que é bacharel em ciências econômicas e jornalismo, pela Universidade de Jogifora, mas depois fez mestrado em matemática aplicada no ITA e enveredou finalmente pela economia na London School of Economics. Ali foi pesquisador, depois fez doutorado em Kent, na Inglaterra, foi pesquisador, é pesquisador sênior hoje da UNB, ele que foi professor titular por muitas décadas ali e hoje atuando seu foco de pesquisa em teoria econômica e economia política e com pós-doutorados em Cambridge, Harvard, Oxford, CEPNAD em Paris, London School of Economics, Paris 2, Panteão Sorbonne, Stanford, Berkeley, Paris 1, etc. Eu sou visitante em várias universidades, um currículo acadêmico realmente invejável. O professor José Sérgio Azul Gabriel dizia que o conheceu nos tempos do mestrado há algumas décadas, mais precisamente 50 anos atrás, o professor João Anílio ainda se mantém ativo pesquisando, produzindo, inspirando gerações de economistas desde então. E fazendo essa pequena apresentação, professor João Anílio, eu lhe concedo a palavra. Obrigado, Saulo. Meus caros amigos, colegas, companheiros de jornada por tanto e tantos e tantos anos, não é mesmo? É um prazer estar aqui. Eu desejo sucesso na atividade de vocês. Eu fiz um pequeno documento. Na minha frente está o resumo. Eu vou ler esse resumo. Eu já aproveitei para fazer em inglês contendo o essencial. E certamente eu mandarei para vocês talvez hoje ainda esse resumo que contém o essencial do que eu tenho a dizer. Eu estou seguro de que o que está aqui contido apenas vai complementar se for o caso aquilo de muito interessante que vocês têm a dizer. Então, vejamos o que eu tenho a dizer aqui em inglês. O título desse meu trabalho é Human Security and Social Economic Agenda Need for Refinement and Action. Dear friends and colleagues, the modern concept of security can be understood as a socioeconomic study of short, medium and long-term risks of society. The adoption of such and a large view express the new priorities each multidisciplinarity and relations and strategic conditions. Nowadays, security must encompass all fundamental aspects of human-based needs to points health, feeding, employment, living standard, education, public confidence and social tolerance. Well, human security requires strong effort to deal with people's necessity and what it means for all to be safe from harmful disruptions in their homes, jobs, communities and environment. It also concerns with our needs and hopes, our chance to develop our potential, especially to those persons which are most vulnerable. It is fundamental to provide to people with the key learning and actions to cope with uncertainties, including climate risks. Well, considering the COVID-19, many persons lost their jobs and abilities to maintain their incomes. Others confined to their houses, experienced threats to personal security and severe frustrations. Consider also families who have been forced to leave their homes and are still in need for places to live and to be safe. People which are requiring necessary income to survive. Also, community networks, a sense of belonging, a sense of belonging and ways to sustain their culture and dignity. In response to the mentioned and other threats, needs and hopes we need to consider the learning and actions that must be tackled together comprehensively, extensively, profoundly. fundamental perspectives must attempt to link security, technology and development agendas. It is necessary to integrate economic, social, and environment conditions, highlighting relevant priorities. this effort requires special attention to dignity, equity and solidarity. In this range, it is necessary to consolidate the democratic participation with free elections, tolerance of opposition and open discussion of necessities and initiatives. we may conclude that although human security and socioeconomic agenda have experienced the progress in dealing with some points proposed about, there remains what I call unfinished business and unresolved puzzles to solve, including biological and physical wars. this is more or what I wanted to say. I don't have here any great originality, but I thought it important to junt these various problems to show what they require not just refinance, but ações. And I have sure that you and our W-E-E-S compartilham com a part dessas ideias e vão ajudar a implementar aquilo que é necessário. De fato, eu estou muito preocupado com, vou repetir essa expressão, com unfinished business and unresolved puzzles to solve. São tantos, são tão diversos e são tão necessários que eu tenho que paramilizar vocês e a W-E-S e o grupo por todo esse esforço em consolidar essas preocupações. Muito obrigado e bom trabalho para todos vocês. Obrigado, professor Janil. Teremos ainda a fase de debate logo mais, onde cada participante pode dirigir perguntas a qualquer outro participante e vamos recolhendo material então. E eu agora já concedo a palavra imediatamente a Leopoldo Costa Júnior, que tem um bacharelado de administração de empresas, mas efetivamente passa área de economia, especialista em economia de empresas, isso na Escola de Administração de Empresas de São Paulo e da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, mestre, doutor e pós-doutor em economia pela UNB, membro do International Society for Ecological Economics, diretor da Sociedade Brasileira de Economia Ecológica, se preocupando atualmente com a temática de crescimento econômico, flutuações, desenvolvimento econômico, e desde 2002 é analista de planejamento e orçamento do governo federal. Professor Leopoldo, é uma honra tê-lo aqui conosco, eu vi que sua dissertação de mestrado foi orientada pelo professor Joanilio, me confirme foi isso mesmo, e com a palavra, a palavra é sua. Bom, primeiramente, bom dia, agradeço, agradeço o convite para estar aqui nesse espaço discutindo as ideias, perguntas, obrigado professor Saulo, obrigado aos demais colegas, sim, é verdade, o professor Joanilio tem uma enorme parcela de responsabilidade na minha vida acadêmica, ele me orientou no mestrado, no doutorado, e realmente a minha dívida, vamos dizer assim, intelectual com ele, com o que eu aprendi, foi extremamente enriquecedor, e parte do que eu vou discutir aqui, o que eu vou apresentar aqui, tem, bebe muito, vamos dizer assim, nas fontes que a gente pôde discutir juntos, né, sem, claro, sem implicar nenhuma responsabilidade dele por todos os absurdos que eu eventualmente vou acabar cometendo aqui, tá, é, bom, é, primeiro lugar, eu também fiz uma, uma apresentação, eu vou tentar, eu vou tentar colocar ela aqui pra, pra poder, no modo de apresentação, é, minha sugestão é que sempre seja feita antes, já que depois dela compartilhada não é mais possível colocar no modo. É, o problema é que ele abre as duas telas, né, eu vou deixar a tela tal como está aqui, como a Daniele fez, que talvez seja mais fácil, né, mas já tem que abrir, antes de compartilhar, já abrir modo apresentação, e no momento de selecionar, selecionar a do modo apresentação. Entendi, então, vamos lá, eu fiz isso, né, vamos compartilhar a tela do modo apresentação, que, salvo engano, é essa. É, sempre é maior, exatamente, pronto, perfeito. Ah, ótimo, é, excelente, né, bom, o professor Joanilio está com um sorriso na cara, porque o título dessa apresentação é evidente uma, uma, uma brincadeira com o nosso, com o nome do nosso grupo de pesquisa no CNPq, que chama Growth Distribution, que é crescimento e distribuição, né, é, eu como, como membro da Sociedade Internacional de Economia Ecológica, como diretor da, da Eco-Eco, né, é, a gente já vem discutindo isso há, há bastante tempo, é, como a economia ecológica pode, é, lidar com certos problemas da questão de, do desenvolvimento econômico, em particular, com a questão da, da, da segurança, da segurança humana, né, então, é, e eu vou tentar rapidamente, né, nesses 15 minutos que eu, ou um pouco menos agora que eu tenho, é, é, explicar qual é, qual é o ponto com relação, com relação a isso, né, vamos lá, como que eu faço pra, aqui, ah, sim, ótimo, né, bom, a primeira, a primeira ideia, a força que a gente gostaria de, 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 de discutir é que a, a abordagem da economia ecológica oferece muita sinergia, né, e tem muito a agregar quando a gente discute questões de, de segurança humana, né, em particular, né, é, porque questões de segurança humana tem uma vinculação, é, também, e cada vez mais importante com a questão, é, com a questão ambiental, né, e também porque a economia ecológica se preocupa, não estritamente, com a, com a questão do, do meio ambiente, mais procura, né, lidar com essas, questões com uma abordagem mais, é, mais ampla, mais, mais holística, levando em consideração os impactos que o sistema econômico tem, né, na, na questão do, do meio ambiente, né, é, a grande, vamos dizer assim, a abordagem básica da, da economia ecológica, é, é, considerar que o, o sistema econômico, além de inserido no, no sistema social, tá inserido também no sistema ecológico mais, é, mais amplo, que as nossas, é, interações com, com, com esse sistema, né, como, a, a economia, o sistema econômico, se tornou cada vez maior, né, essas interações, elas se tornaram cada vez mais, é, relevantes, né, e que tratar simplesmente a questão, é, ambiental como um problema de externalidade das atividades econômicas, já não é, é, suficiente, né, a, o impacto das atividades econômicas se torna tão grande que boa parte, né, mais, da metade da biomassa que a gente tem no, no planeta, tá vinculado com essa atividade econômica, né, ou, ou para a produção de alimentos diretamente, ou para alimentar, é, gado, alimentar, gerar outras atividades que vão nos garantir produção de alimento, né, e a gente está falando, nesse ponto, exclusivamente da questão de produção de alimentos, né, se a gente levar em conta outras atividades econômicas, a gente vê como, é, a humanidade, né, como, como espécie, se tornou um fator relevante, né, no, no, na questão ambiental, né, e isso tem gerado alguns efeitos, né, bastante adversos, né, sobre, não só sobre a humanidade, como sobre, sobre o meio ambiente, sobre as outras espécies, de uma forma, de uma forma geral, né, a ideia básica que a gente vai trabalhar aqui, para chegar na, a discutir a questão da, da segurança ambiental, é uma ideia já relativamente antiga do Kennedy Bolden, sobre a espaçonave Terra, necessidade da gente utilizar os recursos de uma maneira mais, é, sustentável, né, é, isso em boa parte da, da discussão que se faz a respeito, não é, não é nenhuma grande novidade, já vem sendo discutida há muito tempo, desde, desde, é, a década de 70, isso ganhou muito, antes até, mas, principalmente na década de 70, com documentos, né, produzidos pelas Nações Unidas, sobre os limites de crescimento, sobre, essas perspectivas, essa, essa discussão ganhou muito, é, muito espaço, e, bom, vamos dizer assim, está dentro da, daquilo que nós, costumamos discutir quando a gente trata de, da economia ecológica, né, alguns, algumas ideias como a lei de, de, de entropia, da degradação, da, da, da energia, da, da pegada ecológica, né, são ideias que vêm sendo trabalhadas já há, há muito tempo, né, assim como algumas outras ideias que estão associadas com isso, né, apesar da gente considerar o sistema terra praticamente como um sistema fechado, com nenhuma, ou muito pouca interação externa, né, dentro do, desse sistema terra, a gente tem, é, sistemas abertos, a economia, né, é um desses sistemas abertos, e essas relações, elas estão longe de ser relações, é, estáticas e equilibradas, são, pelo, pelo contrário, né, são relações, é, dinâmicas e que estão, é, constantemente fugindo, ou, eventualmente não converge para uma situação de equilíbrio, né, e tudo isso nos leva a uma discussão também que, do ponto de vista ético, é bastante, é bastante relevante da ideia da conservação, não apenas do ponto de vista do benefício da, da, da humanidade, né, mas do benefício, né, da manutenção da vida nesse planeta, e a necessidade da gente pensar na distribuição, né, ou na, na equidade dessa distribuição em diversas dimensões, não apenas na dimensão pessoal ou regional, mas também na dimensão intergeneracional, né, que são elementos-chave, né, bom, essa ideia que a gente trabalha na economia ecológica, né, é claro que a gente tem, tem alguns desenvolvimentos disso, né, eu vou passar mais rapidamente sobre isso, peço, peço desculpas, né, assim, no, no, no artigo eu tento discutir um pouquinho mais isso para fazer essas conexões, mas apenas para não passar, é, batido sobre esses pontos, né, a ideia de que a gente tem um planeta hoje que está cheio, é uma ideia do, do Herman Dolly, que é um dos economistas que, vamos dizer assim, ajudou a estruturar essa, essa área de conhecimento, de pesquisa que é a economia ecológica, né, ele baseia muito nessa ideia, na necessidade que a gente tem que encontrar um, um tamanho para essa economia, uma economia que eventualmente pare de crescer de uma maneira indefinida, de forma que garanta a sobrevivência, não apenas do sistema econômico, mas de todo, do, do, do sistema terra, terra, né, e a ideia da gente considerar, né, a, o, o custo ecológico das atividades que a gente faz, claro, inclusive, quando a gente fala de segurança humana, lógico, né, mas de, de, de ter isso, de alguma forma, valorado, né, e tem algumas ideias que a gente vem trabalhando aí, já há algum tempo, né, de alguns autores, como, como Foster, Reagan e, e Passinetti, para, é, para dar um pouco mais de concretude, fazer como é que a gente mede essa questão, dessa, dessa pegada ecológica de uma forma mais dinâmica, mais integrada com as atividades econômicas, né, a, a outra ideia que a gente está, está desenvolvendo, né, é essa ideia do sistema aberto, de você ter um, um, não equilíbrio nesse sistema, e na necessidade de, de você ter institucionalmente, algumas, alguns mecanismos que, que garantam isso, em diferentes níveis de escala, e tentando dar conta dessa, dessa complexidade, tá, e o terceiro ponto, essas três ideias, eu não vou, eu não vou, é, entrar em muito detalhe, porque não é o ponto do nosso, que eu quero trazer aqui, né, e aí, o terceiro aspecto é exatamente a questão ética e distributiva, né, essa daí eu vou voltar com um pouquinho mais de atenção, porque ela está, ela está bem conectada com o ponto que eu vou levantar aqui, que é a questão do decrescimento e da distribuição, né, mas, é, basicamente, que, é, muitos dos conflitos que a gente tem na sociedade, né, são originários, ou tem uma base, uma base física, uma base ecológica, né, do ponto de vista histórico, né, situações, vamos dizer assim, de, de problemas ambientais que motivaram problemas em civilizações, isso sempre aconteceu, mas, numa escala, como a gente observa agora, com um pleno desenvolvimento de forças produtivas, pós-revolução industrial, né, é uma coisa sem precedentes na história, né, alguns autores chamam isso de antropoceno, né, quando esse impacto, né, antrópico, ele se torna relevante, e pode ser significativo na mudança do, do clima, outros autores chamam isso de capitaloceno, né, dando ênfase que não é a atividade humana per se, mas é a atividade humana potencializada pela, pela atividade do capital, tá, dá uma, uma boa discussão, que, a princípio, não é o ponto que eu vou, que eu vou colocar aqui, mas essa ideia, a força da, da, da distribuição mais equitativa dos recursos, e aí, inclusive, dos recursos ambientais, é o ponto que eu quero me ater aqui, para, para fazer essa conexão, né, e por que a ideia de decrescimento, né, porque como o mundo, ou o sistema econômico cresceu, sobremaneira, né, já, já causando esses impactos que a gente, que a gente mencionou rapidamente, né, sobre, sobre o ambiente, sobre o clima, e com isso gerando uma série de problemas, né, muitos deles, né, conectados com a questão da seguridade humana, é preciso repensar a sociedade, e repensar essa forma de, de fazer isso, né, de como se adaptar ao sistema econômico, a essa, a, a, a essa dimensão planetária, né, que, que, que a gente tem, né, e, e certamente, apesar da questão da eficiência continuar sendo uma coisa importante, ela tem limitações, né, assim, se nós vamos fazer um bolo, por mais eficiente que nós, sejamos para fazer um bolo, em alguma medida, você tem lá, alguns ingredientes que você tem que colocar nessa receita para fazer um bolo, né, você não vai conseguir chegar no limite a fazer um bolo com nada, né, então, a eficiência limitada, a grande questão da economia, que a economia ecológica vem se debatendo recentemente, né, é a questão da escala, né, do tamanho que essas atividades econômicas têm, e por isso a gente tem que repensar essas atividades. Agora, o problema é que esse conceito de degrowth é pensado muito numa perspectiva do norte global, né, e a desigualdade que a gente tem regionalmente, não só do ponto de vista dos países, mas das regiões e das atividades das pessoas dentro, dentro de cada um desses países, né, pensar em decrescer, sem pensar em como vai haver esse compartilhamento desses recursos, ou o uso desses recursos de uma maneira não apenas mais eficiente ou racional, mas de uma maneira efetivamente menor, só pode ser feito do ponto de vista de você pensar na questão distributiva, né, e esse é um grande desafio, né, e é esse o ponto que me parece ser o grande, o grande ponto, o desafio para a economia, né, quando a gente pensa sobre, sobre esse ponto... Ué, vocês continuam vendo a apresentação? Não, agora voltou. Voltou, desculpem, eu inadvertidamente apertei um botão aqui, né. Então, os grandes desafios para a economia desse ponto de vista é pensar a economia do ponto de vista mais macroeconômico, com a questão ecológica inserida nesse contexto. Eu diria mais, eu diria até que seria mesoeconômica, porque a gente precisa levar em consideração setores e diferentes tipos de agentes, como eles estão tratando disso, e, principalmente, né, além de levar em consideração a questão ecológica, usar a análise econômica para entender de que maneira a desigualdade está sendo reproduzida por tais atividades, né. Isso é um ponto que vem crescendo, preocupação na área econômica, né, Talvez o trabalho do Piketty seja um dos mais famosos, que ganhou a imprensa, mas diversos outros trabalhos, inclusive em linhas mais ortodoxas, vêm sendo feitas discutindo a questão da desigualdade, né, e de como a gente lidar com isso, né. Então, esses são grandes desafios, e como é que nós vamos pensar decrescimento sem discutir a questão da desigualdade? Isso não é viável, né. Do ponto de vista da segurança humana, né, eu pensei três exemplos aí de fatores como eles podem ser lidados e tentando fazer essa conexão com a economia ecológica, né. São três exemplos bem... O primeiro mais geral da questão da mudança climática, né, e os outros dois um pouco mais focados, né, em questão como insegurança alimentar e desastres naturais, todos eles têm uma grande conexão com o que está acontecendo, em especial no caso brasileiro, né. A questão da fome é uma questão distributiva, sim, é uma questão de acesso à renda, mas tem elementos, né, de utilização do nosso espaço agriculturável, da maneira como está sendo utilizado esse espaço agriculturável, da maneira como estão estruturados esses mercados, a lógica de você produzir para alimentar gado, para ser exportado, ao invés de você garantir uma produção de alimentos, por exemplo, que seja sustentada e sustentável, né. A questão dos desastres naturais, nós tivemos tristes exemplos recentes no Brasil e no mundo, né, Brumadinho, Mariana, são dois exemplos relativamente recentes aí de desastres naturais e que você tem embutido conflitos, né, distributivos aí com natureza ecológica ambiental, né, além do tema mais geral, que é a questão da mudança climática, né, de como isso vem impactando em diversos biomas, né, no Cerrado, na Mata Atlântica, na Amazônia, né, de como que, no Pantanal, de como que essas mudanças climáticas vêm impactando as atividades. Para encerrar, eu estou tentando, né, o que que me parecem ser os pontos chaves de que a gente precisa discutir no caso brasileiro? Eu peguei três ideias só, que acho que são ideias bastante importantes, né, a questão de decrescer e de distribuir, quer dizer, para quem, né, como que isso vai ser feito, de que maneira, né, como a gente vai falar de decrescimento, né, numa sociedade tão desigual e reprodutora de desigualdades, como é a sociedade brasileira. Isso é um grande desafio, né, não apenas para os acadêmicos, mas também para os formuladores de política pública. O segundo ponto, né, que me parece muito interessante, e a gente está tendo um pouco mais de espaço para colocar essas coisas, que é a necessidade de fazer reformas tributárias que tenham um viés ambiental e ecológico, né, a gente tem algumas iniciativas em nível local e nível regional, mas falta mesmo um esforço mais a nível federal, mais articulado, de como a gente pode fazer isso. Eu acho que a gente tem espaço para isso e, ao que me parece, há interesse do Ministério da Fazenda. Tem gente discutindo, gente trabalhando sobre isso, o professor Bernardo Api, inclusive, né. E o terceiro ponto, né, que é a questão da contabilidade, da nossa contabilidade nacional, né, que é uma das mais bem estruturadas do mundo, mérito do IBGE, mas que ainda, e tem atrasido contas satélites para a gente discutir a questão da água, a questão de integrações possíveis com a utilização de outros recursos, né, e isso, do ponto de vista de pesquisa, do ponto de vista de subsídio para a política pública, é fundamental, né, por isso que são grandes pontos que a gente precisa colocar aí para o caso brasileiro, tá bom? Bom, gente, peço desculpas por ter falado um pouquinho rápido, são muitas ideias, né, mas, assim, eu estou muito contente de estar aqui nesse espaço para poder discutir isso com vocês, mas antes de terminar, se me permite, professor Saulo, né, eu gostaria de fazer um convite, né, aproveitando que eu estou aqui entre colegas, né, o convite, opa, é para cá, nós vamos ter o nosso 15º encontro da Eco Eco, né, vai ser no Pará, e a gente vai estar discutindo a economia da sociobiodiversidade na Amazônia, tá? Aí tem o link, depois eu vou passar aí para ser divulgado, já está aberta a chamada para os resumos, para os trabalhos, né, e isso tem muito a ver com a questão da da seguridade humana, né, eu gostaria de não ter que mencionar o caso dos Yanomamis, mas é praticamente inevitável, né, dentro desse contexto, mas não são apenas os Yanomamis que tem, que tem enfrentado o desafio, outras comunidades lá, amazônicas, também tem, tem enfrentado grandes desafios, e a gente tem uma necessidade urgente de, de refletir, e de oferecer respostas para essas crises humanitárias, ok? Senhores, muito obrigado, era isso a minha contribuição, agradeço a oportunidade. Eu sou o Leopoldo, muito obrigado, nós que agradecemos, e também vai ficar aí apto para, para a discussão e os debates, assim que concluirmos a rodada de panelistas. Eu vou, então, agora, imediatamente conferir a palavra ao professor Neantro Saavedra Rivano, nosso colega da comissão, também felo da academia, que tem graduação na Universidade Nacional, é do Peru, não é isso, professor Neantro? Apesar de ser chileno, do Peru, eu acho, e mestrado no Instituto de Matemática da Universidade de Lille, mestrado e doutorado também em Economia na Colômbia, doutorado também no Departamento de Matemática da Universidade de Paris-Sul, e ele que é professor emérito da Universidade de Tsukuba, no Japão, pesquisador associado à UNB, que trabalha os temas de comércio internacional, teoria das categorias, políticas públicas, a PEC, desenvolvimento econômico. Então, professor Neantro, meu caro colega, colega que é organizador do evento, a palavra é sua. Muito obrigado, Saulo, pela introdução. Só, corrigindo, eu sou professor visitante na Universidade de Brasília. Já fui pesquisador associado em algum momento, e também já fui professor, já fui professor mesmo do Departamento de Economia, onde era colega do Joanílio durante vários anos. Mas... Isso é culpa, professor, do escavador. Culpa do escavador, que não foi atualizado. Mas as correções devem ser feitas mesmo. Vou falar com eles. Não escavou direito. Mas, bom, sempre eu, em primeiro lugar, é um grande prazer estar aqui entre amigos, dois, além de mim, mais dois baianos, que eu, além de chileno, sou um pouco baiano, e também sou peruano. Isso explica por que minha graduação foi na Universidade Nacional de Engenharia em Lima. agora, sempre é uma vantagem não ser o primeiro a falar, estar assim, mais ou menos, perto do fim. Eu e Sérgio, Gabriel, e vamos nos beneficiar disso, já que podemos utilizar o que foi dito pelos palestrantes que nos precederam. em particular, isso, acho que eles contribuíram a manter uma base conceitual muito adequada para o tema, e isso também vai me permitir me aproximar um pouco mais diretamente ao tema de segurança humana e economia, no caso do Brasil, o que vem para frente, para o Brasil. um tal, eu vou, eu vou mais falar, mas eu vou colocar algumas imagens aí para acompanhar minha, a minha fala, e vamos ver aqui se eu tenho mais sorte na, em compartilhamento, aqui que tem um monte de janelas abertas, ver se encontro. O importante é já colocar em modo a apresentação, e aí, ele está em modo a apresentação já, e agora, deixa eu ver, deixa eu ver, engraçado, não estou vendo nenhum dos dois, nem o Keynote, eu já tenho feito apresentações em, deixa eu ver se está vendo, Advanced, em, porção, screen, vamos ver aqui, se devemos isso aqui, se devemos isso aqui, mas aqui, está vendo uma, possivelmente só uma parte, né, da minha tela. É, veio cortado, na verdade, eu não entendi que ser reduzido para... e deixa sair e ver se... Engraçado, porque não aparece essa tela na hora de selecionar. Aqui, novamente, slide, filter background, vídeo, video, whiteboard. Então pode ser que no caso deste Keyboard Tenha que Fazer o O contrário Vou sair dele Agora Pelo menos vai haver alguma coisa Aqui Estou vendo o arquivo Vamos ver se consigo Reproduzir Estou vendo a tela Está ótimo Ficou perfeito agora Engraçado né Pelo visto Em Keyboard é o contrário Você tem que Começar compartilhando Aberto e depois Colocar em modo de apresentação Quando eu coloquei em modo de apresentação Ele Keynote Ele Simplesmente não era visível Entre as telas a ser escolhida Mas é bom Então essa é a questão da insegurança humana De começo Acho que é importante colocar no contexto O que é insegurança Porque na minha visão Se nós nos remontamos assim Aos primórdios Da Da humanidade Aqui tem uma cena de Odisseia no espaço Um dos meus filmes favoritos Nós vemos que A insegurança Era Era sim Tudo né A humanidade Bom Havia Muitos riscos Percebidos Muita incerteza Sobre tudo que era observado E isso É a fonte da insegurança Tanto riscos Quanto incerteza E uma Como homem É um animal social Os humanos É um animal social Eles começaram A se organizar E A construir assim Tecnologias Estruturas sociais De governo Que limitavam Esses riscos Diminuíam as incertezas E dessa forma Controlavam A insegurança De fato Vou citar aqui Um famoso Economista Douglas North Um dos grandes Economistas Ele disse Eu vou traduzindo aqui Diz Incerteza Não é uma condição Inusual Tem sido A condição Subjacente Responsável Para a estrutura E uma evolução Da organização Humana Através da história E da prehistória E a incerteza Que nos levou A criar Todas essas estruturas Entre essas estruturas Naturalmente Temos As tecnologias Agora Essas Essas tecnologias Nos ajudaram Mas Bom Essas foram Alguns Outros remédios Achados Além das estruturas Algumas das estruturas Foram estruturas mentais Deuses Outras crenças Que permitiam Entender Ou achar Que entendiam Como funcionava o mundo E dessa forma Se sentir mais Mais seguros Talvez protegidos A proteção divina Que Neantro Eliminar Eliminar Eles criaram Outros riscos Novas condições De insegurança Por exemplo Como bem mencionou O Leopoldo Este aqui É um fator Moderno A contaminação Ambiental As crises Ambientais Isso não existia Antes Então É uma criação Do nosso desenvolvimento Econômico Tecnológico Depois As estruturas Assim De proteção De grupos Nações Eventualmente Têm nos levado A outra fonte De insegurança Que é a ameaça De uma guerra Nuclea Que poderia Destruir o mundo O fato É que Hoje em dia Temos Questões De insegurança Que são Globais Que afetam A população Do mundo Por inteiro Inclusive Gerando O que se chama De riscos Existenciais Quer dizer A própria existência Da vida Humana No planeta Já mencionei Aqui A crise ambiental Também O perigo De uma guerra Nuclear E tem outro Por exemplo Recentemente Você tem falado Muito sobre O perigo De outro Desenvolvimento Tecnológico Que é a Inteligência Artificial Como isso Também Alguns Vêm como Um risco Existencial A inteligência Artificial Poderia decidir Que Nós não somos Mais necessários Ou que até Atrapalhamos A vida De outras Especies Na Terra É uma conclusão Logicamente Possível Evidentemente Tem riscos Que se encontram Mais no curto Prazo E outros No longo Prazo Estes riscos Globais Eles Pensando no Brasil Talvez sejam De natureza Para a imensa Maioria das pessoas De natureza Muito abstrata Muitas pessoas Nós entendemos Que esses riscos Existem Nos preocupam De certa forma Mas em essa Maioría dos brasileiros Realmente Não está vendo isso São outros Os riscos Que são mais Percebidos No Brasil Que são os riscos Que afetam Não apenas O Brasil Mas outros países Semelhantes Não necessariamente Todos eles Subdesenvolvidos Um deles Uma das Assim Dos resultados De todo este Desenvolvimento De estruturas Sociais No caso E tecnológicas É a desigualdade A desigualdade Ela afeta O mundo inteiro Todos os países Naturalmente Países como Brasil Chile Peru Indonésia São mais Afetados Mas os Estados Unidos Não são imunes A questão da desigualdade E de fato Como Biketi Tem evidenciado Nas suas obras Recentes E nos países Desenvolvidos Que a desigualdade Tem aumentado Mais Nas últimas décadas Mas Naturalmente No caso do Brasil Nós Podemos ver De perto Essa desigualdade Os efeitos Que ela tem Agora A desigualdade Claro que está relacionada Com a Insegurança Prefiro Falar de insegurança Do que Segurança Porque Primeiro Aqueles que estão No lado Assim Ruim Da desigualdade Aqueles que tem pouco Que são mais vulneráveis Tem a insegurança alimentar Isso para mais pobres Aqueles que são Apenas pobres Ou menos Classe média Baixa Tem a insegurança Tem segurança econômica O grau de inadimplência No Brasil É enorme Não me lembro os números Mas é uma coisa Assustadora E muitos que não vivem Nas ruas Como temos o caso aqui Mesmo assim Eles não têm o suficiente Como Não podem se alimentar Duas ou três vezes Por dia Talvez uma vez Então Aquela população Que é a maior parte Da população Vive em uma situação De insegurança Contínua Agora Os outros Os que estão no topo Aqueles que moram aí Nesses prédios Mais elegantes Que se vê aqui Eles também não estão bem Porque Estão com medo Se saem da rua E às vezes Houve Mapa de Google Ou Waze Eles nunca vinham Dejados Podem acabar Morrendo Entram numa favela Em vez de entrar Na avenida De Meia Então A insegurança É para todo É para todo mundo Mas tem outra Insegurança Além desta Que está Evidente É para o Pablo Que no Brasil Acho que é mais Também É bastante evidente Que é o fato De que Aquelas instituições Que foram construídas Em todos os países Em particular No Brasil Elas são Cada vez Mais Inadequadas E a credibilidade Nelas Está em diminuição Tem havido Numerosas pesquisas Como por exemplo O latinoparômetro E outras Mostrando Que as pessoas Cada vez Acreditam Menos Na democracia Tem menos Confiança O parlamento E uma das instituições Assim com Menor confiança O sistema De justiça Enfim Todas aquelas instituições Que são Importantes Para o funcionamento De uma sociedade As pessoas Não estão Acreditando Nelas Isso Evidentemente É muito grave Os partidos Políticos Então Nem se fala Também A proliferação Dos partidos Políticos E a observação Que a população Pode fazer De como eles Aproveitam Benefícios Que eles têm Que outras pessoas Não têm Então Isso é muito Gera uma insegurança Importante Porque a gente Se pergunta Como funciona Este país Que mais ou menos Praticamente A pergunta Que inicialmente Se faziam Aqueles Homens primitivos Como que vamos Nos organizar Para conseguir Fazer face Ao mundo Aqui no Brasil Não é que tenhamos Voltado totalmente Para essa situação Paleolítica Mas Parece haver Um caminho Nesse sentido Então Isso O que acontece Temos A pessoa Se volta Para Quem está Do lado Mais frágil A obedecer Eles vão roubar Assaltar Aqueles que tem Pouco mais Aqueles que estão No meio Eles vão se voltar Para cultos Igrejas evangélicas Outras Droga O populismo É um terreno fértil Para a aparição De salvadores Da pátria Nós temos visto Aqui Em manos recentes No que isso pode Dar Mas Ainda continua Então Eu lamento Que minha Apresentação Não seja assim Muito positiva Mas eu vejo Que o Brasil Está indo Para um caminho Um caminho Bastante Negativo Não é o único País Se a gente Olha para o Peru Argentina Agora Também A situação É muito Séria Mas é uma É um tema Que deveria Nos preocupar A todos Soluções Evidentemente Passa pelo fortalecimento Das instituições Simplificação Do sistema Absurdo Que tem Acho que tem quase Quarenta partidos Políticos Isso Certamente Não está Ajudando Em nada Mas Francamente Eu não Tenho analisado Em detalhe Como se pode Sair Desta Dessa situação Mas a situação Não é boa E não está melhorando Nessa nota Mais bem negativa Eu vou Cumprir A minha A minha Apresentação Obrigado Eu sou Neto Vou pedir apenas Isso Isso Estamos aqui De volta É É difícil Um economista Não ser um pouco Pessimista Mas vamos Vamos em frente Eu vou conceder A palavra Agora Para o último Panelista Nosso Professor José Sérgio Gabriel Ele que é Bacharel em Economia Pela Universidade Federal da Bahia Meu conterrâneo Tenho mestrado Na UFBA E também O doutorado e mestrado Na Boston University Nos Estados Unidos Postdoc Na London School Of Economics Em Londres Professor titular Da UFBA Onde foi Pró-reitor De pesquisa E pós-graduação Onde pesquisa Sobre equilíbrio Saiba Saiba Que Pretendemos Em breve Convidá-lo A participar Da Academia Mundial de Arte Ciência Ela hoje Reúne cerca De mil Associados Em todo O mundo Nos cinco Continentes Escolhidos Basicamente Pelo critério Liderança E destaque Em sua disciplina De atuação Serviço público Prestado E principalmente Uma perspectiva global Uma perspectiva Interdisciplinar Relacionada Aos problemas Mundiais Relevantes Hoje Nós temos Poucos Latino-americanos Um dos objetivos Desse Desse Encontro Latino-americano É congregar E Se fazer um pouco Mais conhecida E envolver Também Potenciais Candidatos Mas não necessariamente Nós temos aqui Tivemos no primeiro Pessoas que nunca Se interessaram Em participar Efetivamente A necessidade De interesse Engajamento Para isso E Mas de qualquer forma É sempre Uma atividade acadêmica É sempre Um seminário Acadêmico Com produtos acadêmicos E Professor José Sérgio A palavra agora é sua Muito obrigado Por nos dar a honra De aceitar o convite E participar conosco aqui Muito obrigado Professor Saulo Permita chamá-lo De professor também Além de juiz Eu também sou professor Da UFLA Mas em direito Em direito É um prazer enorme Estar aqui com vocês Eu estava Ao observar As apresentações Eu disse Olha Eu tenho aqui Uma saudade Muito grande Dos debates acadêmicos Eu estou há cerca De 20 anos Fora Do dia a dia Da vida acadêmica Mas Sempre tentei Mas era muito difícil Acompanhar o debate acadêmico E Foi importante assistir As apresentações de vocês Porque O debate acadêmico Em última instância Procura sair Do geral Para o particular Sair dos conceitos Para a realidade A minha apresentação Tem um enfoque inverso O que eu tento fazer É olhar um pouco Para a realidade E ao olhar para a realidade Eu tenho que fazer Recortes Da realidade Para tentar Chegar aos conceitos Então Nesse Nesse enfoque Um pouco diferente Dos outros Eu acho Que nós tivemos Várias identidades Eu Particularmente Gostei muito Do conceito Do Power's The Analysis Da professora Daniela Do conceito De Spillovers Que fala Um pouco Dos impactos Fora da atividade Concreta Que está se analisando Em particular A discussão Sobre esses efeitos Na produção Eu vou chamar A atenção Muito Para o lado Do consumo Gostei muito Da ideia Do Unfinished Business Unsolved Puzzles To Solve Do professor Joanilio Porque É um conceito Que me parece Que eu quero tratar Que é essencialmente Um problema De não solução De um problema Que é Primordial E original Gostei muito Da ideia Do Distribution Equity E do Não Equilíbrio Da Ames Do professor Leopoldo E Essencialmente Me identifiquei Profundamente Com a foto Que o professor Joanilio Apresenta Do Hall Do computador Hall Na frente Do povo Paleolítico Da Idade Do Fogo O que eu quero Falar É sobre Pessoas Na Idade Do Fogo Portanto Eu vi Vários Conceitos Que podem ser Aplicados Ao que eu vou Falar agora Eu peço ao professor Salvo Que coloque Minha apresentação Que eu não vou Correr o risco Que todos Meus colegas Tiveram E tem problema Na apresentação Bom O que eu quero Falar Essencialmente É sobre Pobreza Energética E a pobreza Energética Essa discussão Da pobreza Energética Ela ocorre Pode passar O próximo Slide Ela ocorre Num conceito De transição Energética Nós estamos Passando Por um momento De transição Energética Fundamental Depois de Mais de 200 Anos De predomínio Das energias De fontes Fósseis A relação Entre energia Desenvolvimento Energia E crescimento Sempre foi Uma relação Muito clara De que Todo o processo De crescimento Envolve O uso De energia E portanto Não há como Você trabalhar Com a energia Sem Com o crescimento Sem trabalhar Com a ideia De que você Você vai usar Mais energia E portanto As implicações Ecológicas Levantadas Pelo curso Leopoldo Estão Com base Nessa Relação Intrínseca Entre Esses dois Dimensões Da atividade Humana E da atividade Física Porque sem energia Você não tem movimento Sem energia Você não tem mobilidade Sem energia Você não consegue Cozinhar E não consegue Aquecer o ambiente E não consegue Se mover Esses conceitos Básicos Necessidades básicas De iluminar Cozinhar Aquecer E mover As coisas Caracteriza Essencialmente A pobreza A pobreza Tem dificuldade De iluminar Suas casas A pobreza Tem dificuldade De cozinhar Os seus alimentos E o cozinhar Os alimentos É um elemento Fundamental Em diferenciar As sociedades Primitivas Das sociedades Mais modernas A pobreza Tem dificuldade De aquecer As casas E a pobreza Tem dificuldade De se mover Mover pessoas E mover cargas Uma característica Da energia Atual E do processo De crescimento Atual É a tendência A aumentar A eletrificação Então nós estamos Vivendo aí Uma certa Contradição Ou uma certa Conflito Entre O avanço Da eletrificação O avanço De outras fontes Não fósseis No transporte Da energia Do carreamento Da energia E As necessidades Básicas De que ainda Tem uma parcela Significativa A significativa Da humanidade Que está sendo Atendida Pelo fogo Ou seja Estamos vivendo Como viviam As pessoas Do período Paleolítico E essas necessidades Atendidas Pelo fogo Particularmente Naquilo que é Mais alimentar Na vida humana Que é o comer E o iluminar E o aquecer Nos países frios É O fogo Que está Resolvendo Isso é O que eu quero Chamar a atenção Geralmente Quando se trata Dessa questão Da pobreza Dessa dimensão Da pobreza Energética Você foca Nas atividades De cozinhar E por mais Incrível que pareça Não só no Brasil Mas no mundo Em particular Lá na África Na Ásia E na América Central Há uma grande Parcela Da população Que utiliza Fogão A lenha Para cozinhar Ou Até não utiliza O fogão Utiliza diretamente A lenha Para cozinhar A iluminação E o aquecimento Nessas sociedades Passam a ser Elementos secundários Das necessidades Básicas Das pessoas Quase não há Atenção Para a energia Motora A não ser A energia Humana Portanto Nós estamos Falando Em 2023 De pessoas Que vivem Como se estivéssemos No período Paleolítico Os domicílios De baixa renda Em geral Mesmo Nas áreas Humanas Acabam Combinando De uma certa Forma Fontes Diversas De energia Para atender Esses serviços Básicos Da vida Particularmente No que se refere A coxão No que se refere A cozinhar Os alimentos Há No caso brasileiro Uma combinação Do uso De lenha Carvão Vegetal E gás De petróleo Gás natural Que é utilizado De forma Não direta Geralmente Você até Tem o fogão A gás Nas casas Mas a utilização Mais permanente Da cozinha Do cozinhar O almoço O jantar Ocorre Com o fogão A lenha E o gás De cozinha É utilizado Em momentos Especiais Para fazer O café Ou para fazer Algum tipo De momento Então nós estamos Combinando aí Uma situação Do computador Roll Com sociedades Paleolíticas E estamos Vivendo isso No momento Que a discussão Na mudança climática Coloca essencialmente Um elemento Fundamental De efeito Sobre o clima De forma Planetária Sem diferenciar Os responsáveis Principais Para as emissões De gases De efeito estufa Ao mesmo tempo Que ocorre isso Ocorre também A discussão Sobre a segurança Energética Ou seja Cada vez Se torna mais evidente Que as movimentações Geopolíticas E a guerra Na Ucrânia É um exemplo Disso Tem um enorme impacto Sobre a segurança Energética E a garantia Do acesso A fontes Primárias De energia Passa a ser Um elemento Fundamental O que eu quero Destacar aqui No entanto É a inclusão Energética Nós temos Muita gente Que precisa ser Trazida Para o século XVIII Talvez Quando você começa A ter iluminação Generalizada Quando você começa A ter um Cozinhar melhor Quando você passa A ter utilização De energia Para filtrar a água E para ter Condições de vida Melhores Próximo slide Por favor Nesse contexto Eu queria chamar A atenção Que o uso Da lenha É um elemento Ainda importante O uso De lenha No mundo Em 2018 Segundo a FAO Corresponde A 6% Da energia primária Global Não é uma coisa Completamente Desprezível 6% Da energia primária Global As fontes primárias De energia Vem da lenha Mais de 3 bilhões De pessoas Dependem da lenha Do carvão Para as atividades Domésticas Em algumas regiões Da África E da Ásia Isso corresponde A 95% Da energia Consumida Então O uso Da lenha Acaba tendo Um elemento Fundamental No atendimento Das necessidades Básicas Das pessoas E isso tem Um enorme Spillover Effects Tem um enorme Impacto Sobre a sociedade Tanto no que se refere Ao desmatamento Como no que se refere Às condições respiratórias E às doenças respiratórias Como se refere À própria qualidade Da vida Quando nós olhamos Para a transição Energética Aí nós vamos ver Que várias fontes De energia É É Ocorrem Com efeitos Diferenciados Sobre a pobreza Energética Há estudos Claros Que mostram Que a eletricidade De fontes Renováveis Reduz Emissões E reduz A pobreza Energética Já A energia A geração Elétrica A partir Do carvão Como é O que aconteceu Mais predominantemente Em 2021 São 22 E 22 Desses dois últimos Anos Que o crescimento Da geração Elétrica Se deu A partir Da aceleração Do uso Do carvão Isso tem Muito pouco Impacto Sobre a inclusão Energética Já A expansão Do uso Da termo Electricidade A gás E a própria Gás Nuclear Ela tem Efeitos Complexos Não dá para Se ter Uma visão Clara Sobre o impacto Que isso vai ter Sobre a inclusão Energética E sobre a Pobreza Energética Então Falar Em redução Da pobreza Energética Envolve A utilização De fontes Renováveis Porém As fontes Renováveis São mais Caras E portanto A inclusão Energética Pode ficar Ameaçada Por essa Transição Energética Próximo Falou Algumas Obviedades Eu queria Lembrar aqui Que esse Fenômeno Não é um Fenômeno A pena Da África E do Da América Latina 28% Das pessoas Vivendo Nos países Mais desenvolvidos Tem acesso Limitado Ao sistema De eletricidade Nos Estados Unidos Europa América do Norte E no Japão Esse percentual Chega a 72% Dos países Mais pobres Mas 28% Quase um terço Da população Mundial Tem dificuldades De acesso Ao sistema De eletricidade O Brasil Que é um País Chamado Newly Industrialized Country É um País Que tem Uma matriz Elétrica Muito Renovável Mas a matriz Energética Não é tão Renovável Assim Aqui no Lado direito Do slide Vocês podem Ver a matriz Energética Mundial E a matriz Energética Brasileira A mundial De 2020 E a brasileira De 2021 Que mostra Que nós Temos No Brasil Os derivados De cana-de-açúcar A lenha E o carvão Vegetal Representam 25% Das fontes Primárias De energia Enquanto no mundo Isso representa 9,8 O carvão mineral No mundo Representa 27% Das fontes Primárias De energia 27% Carvão mineral O petróleo O petróleo De derivados Representa 29,5 E no Brasil Nós temos Uma presença Maior Do petróleo De derivados Porque nós Estamos com 34% Das fontes Primárias De energia Vinda Do petróleo Da matriz Energética A matriz Energética A matriz Elétrica Brasileira No entanto Nós temos 83% De fontes Primárias Enquanto o mundo Tem apenas 27% De fontes Renováveis Desse mundo Na geração Elétrica Próximo slide Do ponto de vista Da matriz Elétrica Brasileira Como eu disse 83% São de fontes Primárias De fontes Renováveis A hidroeletricidade É 54,6 Isso em 2021 Nós temos 12,5% De matriz Eólica De geração Eólica Nós temos 8,7% De biomassa 3,4% PCHs Centrais De geração Hidráulica A energia Solar É 3,9% Com alta taxa De crescimento Gás natural 9,2% Petróleo 4,6% Isso é matriz Elétrica Não é a matriz Energética Que é diferente Envolve um conjunto Maior De utilizações Da energia A energia solar De geração Distribuída Representa 16,2 gigawatts Isso é mais Do que a capacidade De geração Da usina De Itaipu Então nós temos Já uma mudança Muito profunda Na transição energética Brasileira Que precisa ser levada Em conta Porque quando nós Olhamos dinamicamente Esse processo Nós vamos ver Que o que está mais Crescendo São exatamente A energia eólica E a energia solar Em particular A energia solar Nos últimos anos Há várias tecnologias Eu não vou entrar Nessa discussão Da tecnologia Em relação A coxão Em relação A agricultura Em relação A irrigação Em relação A transporte Em relação A resíduos Que são Tecnologias Já disponíveis Que permitem Transições Energéticas Com um olhar Mais voltado Para sustentabilidade Ambiental E social Dessas novas Tecnologias Mas eu não vou Falar nisso Só agora Próximo Por favor Próximo slide Do ponto de vista Da lenha Eu queria chamar A atenção Basicamente Pelo lado direito Os dois gráficos Mostram mais ou menos A mesma coisa Mas o gráfico direito Mostra o uso Da lenha De 1970 A 2021 No Brasil E se nós olharmos O século XXI Apresenta Uma enorme Estabilidade Do uso Da lenha Enquanto o petróleo Cresceu muito Enquanto a eletricidade Cresceu muito O uso da lenha Se manteve estável Não caiu O uso da lenha No Brasil Durante o século XXI De 2000 Para cá Então esse é um elemento Importante Que nós temos que considerar Que é a utilização Da lenha Que tem enormes Efeitos ambientais No desmatamento Particularmente Na Caatinga Nordestina Mas também Em partes Da floresta Amazônica Que Não tem redução Aí é Quantidade física Isso é milhão De toneladas Equivalentes de petróleo Que são portanto Estáveis Em relação A utilização No Brasil São dados Do balanço Energético Nacional Desculpe aí Que está com o bem Mas é com o M Mas é com o N Na fonte aí Próximo Esse processo No entanto Representa Uma longa Transição Energética Na coxão Brasileira Se nós olharmos De 1920 Até 1960 Nós temos aí Um amplo Predomínio Da lenha No carvão Vegetal Na coxão Brasileira A partir Da década De 1960 Nós temos Uma contínua Substituição E uma crescente Substituição Da lenha E carvão Vegetal Pelo GLP Pelo gás De efeito De petróleo Portanto Pela Substituição Por uma fonte Do petróleo E não A fonte Diretamente Da natureza É um processo Lento É um processo De longo prazo Mas que No século XXI Portanto Nos anos 2000 Ele mostra Uma profunda Estabilidade Uma grande Estabilidade Ao longo do tempo Com variações Maiores e menores Inclusive Nos últimos anos Crescendo A utilização Da lenha Nos últimos anos Pelo preço Do gás de cozinha Que tem crescido Bastante Aceleradamente Nos últimos tempos Próximo Do ponto de vista Do uso Da lenha Evidentemente Que é É diferenciada O uso Da lenha No Brasil E no mundo Só para dar Alguns números A produção De lenha No mundo Foi de 2 bilhões Volta E a perspectiva De que Vai crescer Para 3,8 bilhões De metros Cúbicos De lenha Para 2030 Então Nós estamos Prevendo As previsões Disponíveis Prevém Um aumento Do uso Da lenha No uso Mundial No Brasil Como eu disse A lenha É o segundo Combustível Usado Depois do GLP Mas ela é Muito importante Representou 7,8% Das fontes primárias Em 2021 Eram 10% Em 1970 Só para vocês darem Alguns números Do ponto de vista Do uso De combustíveis Ou fontes De energia Para a coxão No Brasil No norte Do Brasil 54% É lenha E o gás de cozinha É 46% No centro-oeste Brasileiro O gás de cozinha 53% A lenha É 47% No nordeste Brasileiro A lenha É 57% E o gás de cozinha 43% No sudoeste No sudeste brasileiro A região mais rica Do Brasil É 45% A 55% E no sul É 42% A 58% Portanto Não é irrelevante O papel Da lenha No cozinhar Dos brasileiros Próximo Ele é 16% Dos domicílios brasileiros Portanto Correspondendo A 33 milhões De habitantes Usou lenha Ou carvão vegetal Para preparo De alimentos Em 2018 80% Da lenha Vem do nordeste Proveniente Da catim A lenha Para a coxão Representa 45% A 52% Do uso No Pará 45% A 48% No Maranhão 33% A 39% No Piauí Apesar de que No Rio de Janeiro É 1% Em São Paulo É 2,4% Então aqui Há um componente Regional Muito importante A ser destacado É claro que A utilização Da lenha É muito mais relevante Nas áreas Rurais Do nordeste Nas áreas Rurais Do norte Do Brasil Do que Nas regiões Urbanas Desenvolvidas Do sudeste brasileiro Portanto A visibilidade E a pobreza Energética São diferenciadas Próximo Do ponto de vista Do consumo Da energia Residencial No Brasil De 2012 A 2021 Nós vemos Uma enorme Estabilidade Do uso Da lenha Nas casas A energia Utilizada Nas casas A lenha Representa 26% 27% Da energia Utilizada O gás De quefeito De petróleo Também Representa Em torno De 27% Com a queda Diga-se de passagem A partir De 2018 A partir De 2017 Tem 26% E em 2021 Nós abaixamos Para 23% Então portanto Apesar Do aumento Da eletricidade A lenha E o gás De quefeito De petróleo Acabam sendo Dois produtos Fundamentais Naquilo Que é mais Elementar Da vida humana Que é cozinhar Os alimentos Próximo Aí mostra Também O ponto de vista Da oferta Da lenha No Brasil O uso Da lenha Residencial Vem caindo Desde 70 Estabiliza-se A partir De 95 96 E mantém-se Estável Portanto Nesse período Do final Do início Da década De 20 Do século 21 Esse contexto Faz com que A gente Discuta Alguns temas Primeiro Destacar A complexidade De toda A transição Energética A complexidade E o longo Prazo De toda A transição Energética Segundo A discussão Sobre os agentes Que são envolvidos Na transição Energética E na Pobreza Energética Porque nós Estamos aqui Falando de elementos Macroeconômicos Elementos Microeconômicos Comportamento De famílias Comportamento De produtores Há uma discussão Profunda Entre o tamanho Da política Pública E a eficácia Dos mecanismos De mercado Não dá Para enfrentar Esse problema Exclusivamente Com a economia Há um componente Cultural E um componente Antropológico Fundamental Nessa discussão De como cozinhar E como sobreviver E portanto Há uma enorme Complexidade No tratamento Da pobreza Energética Que é o que eu ia Destacar Nessa reunião E peço desculpas Aos colegas Acadêmicos Porque fiz pouca Teoria E tentei ser Um pouco mais Empírico Do que teórico Nessa abordagem Muito obrigado Obrigado Professor Gabriel Foi bastante Esclarecedor Bastante clara A exposição Nós é que agradecemos E é um tema Sem dúvida alguma Ligado A segurança humana Human security Que se preocupa Com isso Com a Com a questão Da segurança Energética Também É um Plexo De A segurança humana Ela se relaciona Todos aqueles objetivos Do desenvolvimento sustentável E evidentemente A energia É um É um vetor Dentro desse Quadro Todo Bom, mas eu aqui Sou o único Não economista Então eu vou deixar Os economistas Entre si Dialogarem A palavra Está aberta Para quem quiser Dirigir uma palavra Uma pergunta Ou uma colocação Fazer alguma colocação A Daniela Por favor Agora muda ainda Tem que Desmuda Isso Já tirei Bom, boa tarde Mais uma vez Nós observamos A sincronicidade Das nossas apresentações Sem que elas tenham sido Previamente Combinadas Isso é muito interessante O que eu gostaria De Perguntar E também Depois Ou antes Fazer uma observação Para o professor Leopoldo A respeito Ele mencionou O conceito De externalidades E eu trabalho E nós trabalhamos Ele tem doutorado Em economia Também E tal Assim Eu vejo Assim Na questão da teoria Econômica Externalidade Como um efeito Inclusive A minha tese De power externalities É que o meio ambiente Todo mundo se preocupa A humanidade É bastante egoísta Na minha visão Se preocupa consigo Claro A sobrevivência De qualquer organismo vivo Desde um inseto Até um ser humano Sobrevivência Como sofremos As externalidades E o conceito De externalidade O meio ambiente Ele tem que ser encarado Na minha perspectiva Na tese Que eu estou trabalhando De power externalities Como um ente Assim como um ser humano Que sofre as consequências Aí eu gostaria De perguntar também Então assim Externalidade é um efeito Assim O meio ambiente Não é uma externalidade Ele sofre externalidades Tal qual Até mais até Do que a humanidade Em última instância Bom Aí vão teorias Em última instância Todos sofremos Mas Como o professor Leopoldo Vê esse conceito De externalidade Nesse conceito Porque o que eu tenho Nesse contexto Que ele trabalha Esse corpo teórico Bastante relevante Que ele mencionou Porque O que eu tenho visto Inclusive na mídia Assim Não mídia televisiva Mídia de stream Mídia De stream Vamos colocar de maneira geral E até É meio uma mídia Meio Informal Meio informal Em termos de Conhecimento Conteúdo O conceito de externalidade Ele tem sido Muito aventado Muito falado E muitas vezes Sem nenhum rigor Teórico Sem nenhum rigor De conhecimento Tal qual Qualquer conceito Quando vai sendo Popularizado E é uma preocupação Que eu tenho visto Que ele está popularizando Se sem rigor E sem conteúdo E eu sei Eu não estou falando Estou fazendo essa pergunta Para o professor Leopoldo Porque o pessoal De economia ecológica Eu não sou dessa área Mas eles consideram muito A palavra O conceito Externalidade Eu não sei Em que grau De profundidade E também O grau De formalização Teórica Analítica Porque há uma formalização Todos conhecemos Como economistas Então tem sido usado Assim De maneira Coloquial E como o professor Leopoldo Se Considera Essa questão E quem mais quiser Também Obrigada Professor Leopoldo Com a palavra Bom Obrigado Daniele Longe Longe de mim Querer dizer Que o conceito De externalidade Não é relevante Nem Nem é Importante Para a gente Discutir Essas questões Quando a gente Lida Com essa Questão Da externalidade Principalmente Quando você faz Uma abordagem Mais tradicional Do problema ambiental A externalidade Acaba virando O subproduto Daquela atividade De produção Ou de consumo Porque eu produzo Ou porque eu consumo Eu gero Algum tipo De efeito Não Desejado Sobre Sobre o meio ambiente E é claro Que eu não Estou produzindo Ou estou consumindo Para gerar esse efeito Esse efeito É uma consequência Ou efeito Dessa minha atividade De produção Ou de consumo Quando a gente Discute Esse conceito De externalidade Nessa Nessa perspectiva Que a abordagem Vamos dizer Que se faz Mais neoclássica Da externalidade É que É um efeito Da atividade Então eu preciso Pensar em Como mitigar Esse efeito E como diminuir Esses efeitos Mas você Toma ainda A questão Do ambiente Como algo Que está fora Da dimensão Econômica Na verdade É alguma coisa Que está provocando Um efeito fora E eu não estou levando Em consideração O que está acontecendo Nessa dimensão Social Ou ambiental É uma discussão Que a gente faz Muito em economia ecológica Que é o efeito Assim Não só A nossa perspectiva Tende a ser uma perspectiva A gente ambiciona Que seja uma perspectiva Mais holística Mas que a nossa Abordagem Teórica Ela tem que primar Por um pluralismo Metodológico A maneira Da gente Enfrentar Os problemas Na realidade Ele tem que Levar em consideração Também Os aportes Que as outras Áreas de conhecimento Estão fazendo E é nesse sentido Que o conceito De externalidade Só o conceito De externalidade Não é Não é relevante Ou Só ele Não nos basta Vamos colocar Dessa forma Para discutir De uma maneira Mais integrada Com as demais Os demais Campos do conhecimento Senão eu fico Com aquela coisa Que é uma visão Que os nossos Colegas de outras Áreas do conhecimento Falam O economista E todas as outras Observações Que são feitas Ah não Mas isso daqui É uma questão Da engenharia Isso aqui É da sociologia Ou do direito Ou da psicologia Enfim E vira E a gente Meio que se blinda Dessas Dessas outras Abordagens Então Por exemplo Quando a gente Pega a questão Da insegurança Alimentar Ou como O professor Gabriel Colocou Muito bem A questão Do uso De fontes De energia Para diversas Atividades Dentre as quais Você está pensando Em cozinhar No cozimento Ou mesmo Outras atividades Básicas Para a vida Humana Eu não posso Isolar Isso Simplesmente Do ponto De vista Econômico E não ter abertura Para outras Para outras Abordagens É nesse sentido Que a gente Gosta De discutir A questão De externalidade Para não ficar Uma coisa Simplesmente Lateral Dentro desse ponto Eu vi Que o professor Neandro Levantou a mão Mas eu queria Aproveitar E também Fazer Uma 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 questão Eu não sei Se eu Se o professor Saulo O senhor Que está Produzindo Pode formular Agora a pergunta Mas eu vou Passar para o Professor Neandro Pode formular Deixa no ar O professor Neandro Faz a pergunta Depois A quem dirigir A pergunta Após o Neandro Vamos abrir As nossas discussões Eu achei Bastante Interessante As questões Levantadas Sobre Insegurança Sobre o uso Da matriz Energética Em particular Sobre a Insegurança Alimentar Que o professor Gabriel Colocou Realmente Quando a gente Vê Como É que Particularmente O enfoco Que eu tenho Dado Muito Nas minhas Pesquisas Tem sido Mais a questão Da produção Do que do consumo Infelizmente Então eu vejo Como as atividades Produtivas Elas geram Ou fazem uso Mais de uma fonte Do que outra E como isso De uma maneira Dinâmica Evolui ao longo Do tempo Mas de que maneira Esse tipo De pobreza Energética A gente pode Lidar com Essa questão Para enfrentar O desafio Da insegurança Alimentar Essa é uma Questão Que tem a ver Diretamente Com a questão De segurança E por acaso Não por acaso Na verdade É um problema Relevante No caso do Brasil Em particular Também E foi um Dos pontos Que eu Estou fazendo Uma breve Menção Também Então Eu gostaria Assim Depois do Professor Nento Fazer Os pontos Dele De ouvir um pouquinho O professor Gabriel Sobre essa Relação da Pobreza Energética E insegurança Alimentar Pronto Professor Nento Com a palavra Obrigado Professor Leopoldo Professor Nento Com a palavra Por favor Mudo ainda Mudo ainda Está mudo Mudo Seu Nento Mudo Sim Já te digo Estou mudo Mas não estou Absurdo Sim Sim Nem visível Estamos lhe vendo Também Certo Não Eu queria Também Enfatizar Aquele ponto Que Leopoldo Respondendo A Daniele A noção De externalidade Uma noção Que A gente não pode Dizer Ela tem sido Muito útil Na economia Convencional E talvez Talvez ainda Tinha utilidade Em outras áreas Mas Na questão Ambiental Realmente É fundamental Que Haja uma Assim Que se juntem Esses dois Campos Eventualmente Que desapareça A economia Ecológica Já que A questão Ecológica Seja Inteiramente Integrada Nas Considerações Da Economia O sucesso Da economia Ecológica Vai ser Quando A ciência Econômica Envolva Totalmente Essas Considerações O que tem Que ver Naturalmente Com a parte Das contas Nacionais E também A nossa De externalidade Que continuará Sendo útil Para outras Possivelmente Para outras Em outras áreas Mas dentro Deve ser tudo Integrado Porque o problema Não é apenas Uma questão Metodológica E assim É uma questão Da importância Que se dá Às questões Ecológicas Quando você fala Que externalidade E que bom Essas considerações Da ecologia Que os expertos Vão examinar É como se você Colocasse Em um segundo plano E desse Uma importância Relativamente Menor E isso É muito grave Porque estamos Aqui Praticamente Em um ponto De não retorno No que se refere À A situação Ambiental No mundo Me parece Que pelo menos Nós economistas Deveríamos Contribuir Para essa Toma De consciência Da sociedade Sobre a Urgência Dos problemas Ecológicos Dito isso Aproveitando Não sei se estou De acordo Com a Metodologia De pergunta Mas já que você Saulo Inovrou isto Permitindo que Leopoldo Se for só Pergunta Rápida Agora eu vou Fazer uma Pergunta Também Para Daniel Eu Eu já tinha Ouvido ela Falando sobre Essa questão De externalidades De poder Achei muito Interessante Mas não ficou Assim Ela não chegou Assim Me parece Pelo menos Para meu Entendimento A mostrar Qual Qual é Assim A relação Que isso tem Com a questão Da segurança Humana Eu queria Que ele Explicasse um Pouquinho Melhor Esse ponto Para meu Benefício Agora acho Que o Daniel Vai ter que Esperar Até o Sim Daniel Vai esperar Já vou Passar a Palavra Para o Sérgio Gabriel Para responder A pergunta Que foi Feita pelo Leopoldo No mínimo Vai ficar Bem dinâmica Essa dinâmica Eu acho Que a pergunta Do Leopoldo É uma Pergunta Fundamental Porque Eu tentei Abordar Um processo Do alimento Cozido Então O alimento Cozido É O que caracteriza A civilização Moderna Porque O extrativismo Natural E o consumo Do alimento Não cozido Caracteriza As sociedades Primitivas Então Eu falei Sobre Cozinhar Que é um Aspecto Da questão Da segurança Alimentar Mas Trabalhando Com a segurança Alimentar Eu gostaria De chamar A atenção De várias Outras Dimensões Primeiro Que a segurança A insegurança Alimentar Tem duas Dimensões A dimensão De quantidade De alimentos E a dimensão De qualidade De alimentos A dimensão Quantidade De alimentos Está muito Relacionada A renda Monetária E a capacidade De adquirir Os alimentos Já a Qualidade Dos alimentos Também Evidentemente Tem relação Com a renda Mas também Tem a relação Com hábitos De consumo Que são muito Mais antropológicos Muito mais Culturais E muito mais Digamos Diversificados Quem tem Filho Adolescente Eu não tenho Mais filho Adolescente Mas me lembro Muito bem A dificuldade Que tinha De dizer Que não podia Tomar Coca-Cola Na escola Era muito difícil Dizer Para meus filhos Que não podiam Tomar Coca-Cola Ou comer Doce Na escola E quase nunca Eles queriam Fazer comidas Comer comidas Natural Na escola O próprio Programa De apoio O PAA Programa De apoio A alimentação Escolar O pai Ele tem Dificuldades Em combinar O tipo De produção Da agricultura Familiar Com o consumo Das crianças E dos adolescentes Nas escolas Então há um componente Antropológico Cultural Que não é respondido Pela economia Agora Quando nós vamos Falar da segurança alimentar Também nós temos Já que eu disse Que tem um elemento Fundamental Que é renda E aí a renda monetária O economista gosta de dizer Que a renda é fundamental Para definir O consumo É mais talvez Até do que o preço A elasticidade de renda É mais relevante Do que a elasticidade Do que o preço É na estrutura De demanda Existe um problema Da estrutura De produção E estrutura De comercialização E a presença De oligopólios E monopólios Nesse sistema De produção Então a presença De oligopólios Fundamentais Na produção Agrícola Mundial É um elemento Determinante Do volume De alimentos Disponíveis E Dos preços Desses alimentos Disponíveis Portanto Nós não podemos Pensar Em discutir A segurança Alimentar Ao meu ver Sem considerar Esse conjunto De problemas Além Daquilo que eu Chamei a atenção Que é No alimento Cozido Como se faz A utilização Da fonte primária De energia Por exemplo A Inglaterra Agora A Inglaterra Depois de sair Do Brexit Está começando A questionar O uso do gás Na coxão E está Pensando Em utilizar Outras fontes Particularmente Elétricas De fontes Renováveis Na estrutura De produção Só que isso Vai implicar Numa mudança Tão profunda Dos hábitos De consumo E numa mudança Tão profunda Dos instrumentos De cozinhar Do tipo De fogão E etc Que vai demorar Muito tempo Para quem Socorro Agora Vamos passar A Daniele Por favor Para responder A pergunta De Neandro Ok Muito obrigada Neandro Pela pergunta E eu vou responder A sua pergunta Foi até uma parte Que faltou Da minha apresentação A partir da etimologia Da palavra Segurança Isso foi tirado Do Instituto De Filosofia E Linguagem O Dicionário De Filosofia Moral E Política A palavra Segurança Tem origem No latim Língua Na qual Significa Sem preocupações E cuja Etimologia Sugere o sentido De ocupar-se De si mesmo Ser cura A etimologia Dá-nos Um bom Conselho De ação Política Mas deixa-nos Na dúvida Sobre seu objetivo Na definição Mais comum A segurança Está referida A um mal A evitar Aqui no século 13 Primeira parte Da segunda parte Questão 40 Artigo 8 Por isso Segurança É a ausência De risco A previsibilidade A certeza Quanto ao futuro Risco É qualquer Fator Que diminui A previsibilidade Portanto A certeza Sobre o futuro A segurança É a certeza De que o futuro Repete o presente Ou de que A haver mudança Ela é livremente Consentida Pelo referente Isto é Continuando Pontinho Pontinho Vista a segurança Externalidades Governança Toda essa Diligência Que o ser humano Em suas organizações De governança Sejam públicas Ou privadas Podem agir E considerando A etimologia Da palavra Segurança Eu creio Que as interconexões Se fazem A partir daí E harmonizam Se ou não Em externalidade Spread Spillover Efeitos positivos De externalidades As relações de poder Mostram mais fortemente As relações intrínsecas Entre Conforme proposto No triângulo De externalidade De poder As relações De poder social Os business cycles E as estruturas De governança Através de conceitos Teóricos Oriundos Como eu sou Economista Mas não Únicos E nem fechados Das externalidades E da economia Do bem-estar Das relações De first Second best Essa perspectiva Do ser humano Agir Sobre a natureza E sobre a sua própria E sobre a própria Sociedade No sentido holístico Da palavra Está com vista Dessa perspectiva De segurança Obrigada Pois bem Leopoldo Por favor Aqui Bom Eu quero Agradecer A resposta Do professor Gabriel Bastante Foi bastante Esclarecedor Acho que é um ponto Que Uma conexão Bastante relevante Que a gente Precisa levar em consideração Claro que não dá Para reduzir A questão Da insegurança Alimentar Com a questão Da pobreza energética Eu acho que Foi bastante Interessante É um campo Que nos interessa Bastante Com relação A observação Do professor Neandro Não é dizer Que a gente Não reconhece A importância Do conceito De externalidade Mas acho Que há Uma discussão De fundo O que é possível A gente Internalizar Dentro da Atividade Econômica Que tipo De riscos Que a gente Está disposto A assumir Para poder Levar em conta Determinados Processos Nem Nem tudo No limite Pode ser Internalizado No processo De atividade Além da questão Vamos dizer Mais Epistemológica Do reconhecimento Da economia Integrada Com essas Outras dimensões Mas foi Muito oportuna Sua observação Acho que É um dos pontos Que eu vou Tomar cuidado Quando for Apresentar O artigo E agradeço Essa Contribuição Eu queria Fazer Uma Uma pergunta Quase Provocação Por Professor João Nílio Aliás Eu já fiz Uma provocação Eu nunca fui Um aluno Muito bem Comportado Com ele Quando eu Coloquei Essa questão Do decrescimento Foi evidentemente Uma Uma provocação Claro Mas é Uma provocação Com fundo de realidade Muito Muito forte Muito Dentro dessa Perspectiva Simplesmente Que o sistema Econômico Cresceu Demais E a gente Precisa Fazer Algum Tipo De Transição Desse Sistema Econômico Para um sistema Para uma forma Mais equilibrada De uso Desses recursos Que não é só Questão De eficiência Para mim Isso é cada vez Mais claro Mas tem a ver Também Com a questão Da escala Professora Jornilho Tradicionalmente Nos últimos No mínimo Desde o pós-guerra Mas antes Disso Claro Essa questão Do crescimento Sempre teve Na agenda E A questão Da distribuição Também Eu coloquei Algumas Ideias Muito Simples Na verdade Que a gente Precisa Discutir E desenvolver Isso melhor Mas como Que o senhor Vê Esse Quebra-cabeça Não resolvido E eu também Não tenho certeza Se é Resolvível Como Que a economia Pode No seu Entender Lidar com Essa questão Da desigualdade Agora Com esse Sinal Inverso A gente Não tem Que se Preocupar Só com Crescimento A gente Tem que Preocupar Em fazer Algum Tipo De Ajustamento Claro Se o senhor Concordar Com essa Tese Minhas Gerais Obviamente Fazemos Um certo Ajustamento Desse Sistema Econômico Para Que ele Continue Operando O senhor João Nílio Por favor Com a palavra Obrigado Ao Leopoldo Pelo 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 Convidar A tocar Nesse Assunto É claro Que é um Tema Polêmico É um Tema Que De certo Modo Pode ser Ligado Ao processo De desenvolvimento Também No passado Não tão Remoto Assim Se pensava Que Desenvolvimento Requeria Crescimento Econômico E que Frequentemente O pessoal Pensava muito No crescimento Econômico Sem pensar Na distribuição E mais ainda Há tempos Atrás Bastante tempo Às vezes Havia aquela Esperança De que O crescimento Econômico Ele atingiria Os países Mais pobres E eventualmente Essa questão Seria resolvida Pelo menos Parcialmente Eu estou levantando Essas questões Todinhas Porque no fundo No fundo No fundo O que O Leopoldo Colocou para mim Foi muito interessante E envolve É essa questão Será que o pessoal Do primeiro mundo Eu chamo de primeiro mundo Especialmente Digamos assim Da parte norte Da Europa E coisa parecida Estaria contente Em manter o nível De crescimento Econômico A taxa Muito baixa Ou Eles olhariam Com pouca simpatia Essa estabilidade Vendo que outros países Estariam crescendo 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 E mais ainda Que esse crescimento Ia prejudicar o meio ambiente E queria trazer problemas Para eles Também Também Eu estou juntando Todas essas coisas E talvez de modo Não muito feliz Mas para dizer o seguinte Decrescimento É uma coisa Que está na muita Ainda na cabeça De uma crítica Pouco ortodoxa Então mais heterodoxa mesmo E eu não sei Até onde Que ela está Conseguindo se infiltrar De modo aceitável Nos países mais envolvidos Não Aceitável Por quem? Aceitável Pela classe malta Pela classe média Ou pelos pobres também Porque Para uma pessoa pobre É muito difícil Falar em decrescimento Falar para elas Em decrescimento Implica dizer o seguinte Que a situação delas Quase que necessariamente Vai ficar como está Ou vai piorar Ou vai piorar Epa E aí é um grande drama É aceitável isso? É desejável isso? Então quando se fala Para mim em decrescimento Eu fico muito preocupado Com classes sociais No sentido bem amplo Classes sociais No sentido bem amplo A quem que interessa Fundamentalmente O decrescimento? Será que é A upper classe? E é de fato aceitável Para o resto da sociedade? Bom Levantando todos esses pontos Então volta Essa questão Da segurança humana Porque no fundo No fundo Está tudo sendo discutido No contexto da segurança humana E da insatisfação E mais do que insatisfação Da Vamos até mesmo Insatisfação mesmo Eu vou usar uma palavra Que não é muito razoável Não Porque quando eu falo em incerteza Eu estou muito ligando A uma parte quantitativa Mais técnica E aqui eu estou usando a palavra incerteza No sentido muito amplo Muito Parecendo muito com risco Com risco Para dizer o seguinte Vem cá Quais são os riscos E a incerteza Associada Ao decrescimento econômico? Se a gente olhar Os dados recentes Ou alguns Estão sendo assim Indicados Na literatura Quase que cotidiana Se fala que a China Vai perder A posição de ser Aquela que tem A maior população Vai ser substituído Pela Índia E que depois Segundo, terceiro e quarto lugar Vão aparecer países Que são imensamente pobres E aí cá Se isso está de fato acontecendo Ou se há essa possibilidade De um crescimento Proporcional muito forte Como é que fica a questão Do decrescimento? Como que as pessoas Vão ser tratadas? Isso aí não é um risco imenso Para a sociedade, não? Então eu não tenho de fato Uma resposta para o meu ponto, não Mas a pergunta dele é fundamental É uma pergunta fundamental E seria muito bom Até ouvir dele mesmo O que ele pensa disso Decrescimento Decrescimento No contexto de risco Incerteza E levando em consideração Especialmente Essa possibilidade Vou chamar de possibilidade De uma população De uma população crescente Em países Que não estão preparados Para aguentar Ou satisfazer Grande parte Da alimentação Dessas pessoas Eu quero aproveitar Não seria talvez convivente Fazer isso Mas aproveitar um pouquinho Para talvez também Convidar O José Sérgio Para falar com a gente O seguinte E como é que fica A questão da lenha Nesse contexto E a lenha Nesse contexto Especialmente Porque Ele é um tipo De aquecimento Extremamente usado Nesses países mais pobres Então eu fico por aqui Por enquanto Tá bom professor João Nílio Eu vejo Só interferindo um pouco Antes de passar a palavra Para o professor Neantro E Os acordos climáticos Quando eles perseguem O decrescimento Eles não são ratificados Não são assinados Ou não são ratificados Pelos países E quando se Cria um mecanismo Que o país Pense Que convém Assumir Um compromisso qualquer Se cria um mecanismo De compensação Como fez que outro Que levou A compra de créditos Carbonos Ou seja A lógica Dos países Desenvolvidos E a lógica Dos países Em desenvolvimento Sempre vem sendo Não apelar Para o decrescimento Mas simplesmente Refutar Assunção de compromissos Ou quando Assume Compromissos Manter algum Mecanismo De compensação Ambiental Ecológica Mas sem perder O ritmo de crescimento Assumido É a lógica Hoje internacional Que nós Temos Temos visto E realmente O decrescimento Não 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 Vem sendo Não Vem sendo Digamos assim Assumido Não Como Como solução Mas isso aí eu provoco até o Professor Leopoldo a respeito Mas vou passar a palavra ao professor Neantro Por favor Professor Neantro Depois ao professor Gabriele E depois ao professor Leopoldo Por favor Professor Neantro Ah está mudo Neantro Sim Obrigado Saulo Certamente a questão De crescimento É central Para a solução De muitos Dos problemas Da Da urbanidade Agora Eu não vejo De crescimento Como um problema Da economia Mas talvez Um problema Da economia Política O mesmo Da Política Ou mais precisamente Geopolítica Porque Se a gente olha o contexto Atual De rivalidade Especialmente entre Estados Unidos E China Estados Unidos Está assim Desesperado Vendo assim um país Que Que eventualmente Vai Passar Passar Na sua frente Em termos Absolutos Pelo seu tamanho Inclusive E fazendo o possível Para impedir Que isso aconteça Então Imagina Que você vai colocar No No debate Eleitoral Que se inicia Nos Estados Unidos Alguém Acho que Nem o Bernie Sanders Ele ia Ele ia Endossar O De crescimento Ninguém Na Europa Não ia ser muito diferente Não vejo nenhum país Nem a Índia Que assim Em termos Assim Das Filosofias Orientais Estaria Mais Acordo Com Essa Ideia Assim De austeridade Nem a Índia Ia aceitar Esta Esta ideia De crescimento Então Francamente Eu não vejo Nenhum futuro Já que Nós estamos falando Apenas da Conjuntura Geopolítica Atual Ou tem sido Assim ao longo Da história Humana Eu não vejo Nenhum futuro Para O conceito De crescimento É mais fácil A humanidade Ir Diretamente Para Seu Fim Do que Tomar O conceito De De crescimento Em sério Assim Pelos Policy Makers Irracionalidade Certamente Podemos Concluir Que irracional Mas Irracionalidade É um dos Aspectos Mais Interessantes Da natureza Humana Exato Agora Eu vou passar A palavra Para o professor Sérgio Gabrieli O professor Sérgio Mudo 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 Bom Eu agradeço A pergunta Do professor João Nílio Acho Que tem Respostas Que são Normativas E positivas Do ponto De vista Digamos Normativo Reduzir O uso Da lenha É fundamental Nós queremos Reduzir O uso Da lenha Não queremos Aumentar O uso Da lenha Do ponto De vista Positivo No entanto Isso não Tem ocorrido Mesmo Que haja Crescimento Econômico A Transição Energética Entre a lenha E Outros Outras fontes Para aquecimento Para a iluminação E para Cozinhar Não tem Mudado Muito Rapidamente O que Significa Que há Outros Componentes Além Da renda Para explicar O uso Da lenha E um Deles Evidentemente É cultura É tradição Mas não Eu não Conseguiria dizer O que é Mais O que é Menos Mas eu Queria fazer Também Uma discussão Sobre O impacto Que uma Potencial Redução Do crescimento Ou um Decrescimento Das economias Tem Na própria Transição Energética Porque A transição Energética Vai precisar De pelo menos Durante um Período De volume De recursos Suficiente Para bancar A transição E o volume De recursos Necessário Para bancar As novas Tecnologias Das fontes Renováveis Necessariamente Vão ser Associados A crescimento Porque se Você reduzir O crescimento Econômico A possibilidade De ter recursos Para financiar A própria Transição Vai diminuir E aí do ponto De vista Ecológico E aí eu faço A pergunta Ao professor Leopoldo É como Combinar Portanto Essa Decrescimento Das economias Com o uso De fontes Renováveis De energia Se nós Olharmos Os dados Hoje É evidente Que olhando Os dados E o IDH Incluindo Elementos Ecológicos Começou a ser Publicado Há dois Anos Atrás Mostra Isso De forma Absolutamente Clara Quem emite Mais gases De efeito Estufa E quem mais Impacta O meio Ambiente Não são os pobres São os ricos São os ricos Entre os países Isso muda Completamente Por exemplo A estrutura A hierarquização Dos países Por IDH Quando você pega Os 20 maiores Países Por IDH Ou seja As melhores Qualidades de vida Quando você inclui O componente Impacto ambiental Muda A relação Completamente O ranking Se altera E quando você Pega os dados Do ponto de vista Da distribuição De renda São os ricos Os que mais emitem Não são os pobres Os que mais emitem Apesar de que a lenha Como é consumida Pelos pobres Tem um grande Elemento De impacto ambiental Mas como eles são 6% Das fontes primárias De energia O efeito É correspondente A 6% Pronto Professor Leopoldo Está mudo ainda Agora não mais Bom Trouxe o tema Do decrescimento Quem mandou Trazer o decrescimento Agora Sem dúvida Toda conferência E eu não sou O principal advogado Dessa tese Mas toda conferência Ou todo Que essa questão De crescimento Parece Gera muita polêmica Muita discussão E isso é extremamente Interessante Do ponto de vista Do ponto de vista Acadêmico Do ponto de vista Teórico De fato Se a gente Não consegue Pensar Numa distribuição Mais equitativa Quando o bolo Está crescendo Imagina Quando o bolo Está diminuindo De tamanho Se quando o bolo Está crescendo Quem está se beneficiando Não quer repartir Como que eu vou convencer Quem é que está Com a maior fatia Do bolo A dizer Olha Você não pode ter Essa fatia toda Você precisa Abrir mão De uma parte Dessa fatia E a gente Tem que distribuir Uma parte Disso Para os outros A gente não pode ter Simplesmente Esse tamanho É realmente Desafiador Do ponto de vista Do ponto de vista Político E até Para a construção De qualquer tipo De acordo Porque de fato Quem tem Não quer abrir mão E quem não tem Não quer Tem receio De que não vai conseguir Alcançar aquele nível De aquele padrão De vida Com que legitimidade Alguém vai dizer Para um Para um brasileiro médio Só para tomar O nosso caso De que Ele não pode ter Um padrão De vida De um estadunidense Médio Simplesmente Porque se você Tivesse padrão De vida O planeta Vai entrar Em colapso Isso realmente Não é motivo Suficiente Para Por mais racional Que isso possa parecer Ou irracional Que essa atitude Pode parecer Para convencer Essas pessoas De fato E assim Olhando do ponto De vista Individual Mesmo de classes Sociais Ou de países Ou abrir mão Do crescimento É um preço Muito alto A ser pago Pela Mesmo que No limite Isso leve A discussão Da questão Da sobrevivência Porque de fato Não há dúvida Que os ricos Têm muito mais impacto Os ricos De uma maneira geral Estou falando Do norte global Mas estou falando Das classes sociais Mais abastadas também Os ricos Têm um impacto Muito maior Sobre o ambiente Do que os pobres E principalmente Por conta Da escala De consumo Não tanto Por conta Da eficiência Eu posso até dizer Que do ponto de vista Ambiental O uso da lenha Vai gerar Mais Mais Malefícios Para o meio ambiente Do que o uso De alguma outra Fonte limpa Acontece que É um uso Pouco eficiente De um De Feito por pobres Que vão usar Isso muito pouco E os ricos Estão utilizando Outro tipo De fonte Né O problema Da escala Ele Ele continua Sendo relevante Enquanto a gente Não tiver Uma saída Para fora Do planeta Ou de outra forma A menos que a gente Confie Como tem sido Feito de maneira Quase que Sem questionamento De que o progresso É uma coisa Inexorável Que mais cedo Mais tarde A gente vai encontrar Uma resposta Para isso Nós vamos ser Mais eficientes Nós vamos conseguir Utilizar isso melhor Né E isso é uma aposta Que tem se mostrado Cada vez mais complexa Né Eu acho que o grande Desafio Né Do ponto de vista E aí não é só A questão Do debate econômico Mas é do debate Político O debate Ambiental É como Soluções como essa Podem Podem ser construídas Se é que podem Ser construídas Se é que Nós vamos correr Cada vez mais rápido Em direção ao muro Né Então É É uma aposta Para ver Quem consegue Escapar daqui Enquanto o fim Não chega Né É Eu De forma alguma Estou querendo dizer Que a solução É fácil Que a solução É Ela está pronta Né Mas é Colocar que essa questão Da escala É uma questão relevante Né E do ponto de vista Econômico Essa questão do recurso Olha Eu preciso de mais recursos Né Para poder fazer a transição Eu preciso de mais recursos Para poder Para poder fazer Essa distribuição Né É Bom É relativo Né Quer dizer Eu preciso de mais recursos Para quê Se você está distribuindo Né Se alguém abre mão Vamos dizer Né Você tem o recurso Você consegue fazer isso É claro A engenharia Vamos dizer A política Para fazer isso É outra coisa Né Se você está pensando Na saída tradicional De que eu preciso crescer Para encontrar a solução Né Só que crescer Da maneira Como está sendo Feita Aparentemente Não é a solução Né E Bom Se não for Se Decrescer Com distribuição Né Não for uma forma viável Né Que soluções Que a gente poderia Colocar Para uma questão dessa Continuar apostando No No progresso Inexorável Da humanidade E que nós vamos Encontrar a saída Nem que seja Né Como alguns já estão tentando Né Uma solução Interplanetária Né Então Vamos construir Outra terra Né Enquanto não tiver Planeta B Eu Eu acho complicado A gente abandonar O planeta A Sua própria sorte Né É polêmico Gente Sim Né Tem uma Tem uma tese Já muito antiga Que diz que o ser humano É uma praga Né Que está ocupando Todos os espaços Do planeta Como qualquer praga Faz Né Vai drenar Todos os seus recursos Até colocar em risco A sua própria Sobrevivência Né É por isso que a inteligência artificial Eu não ia usar Essa imagem Estão apocalíptica Perdão É por isso que a inteligência artificial Vai nos eliminar Perigoso isso Né É Mas É Esse Esse é um dos pontos Que Assim Eu não ia fazer referência A isso Mas acho que é uma De repente Me veio A cabeça Eu vou procurar Essas referências Pra gente poder Poder alimentar Essa discussão Mas toda sorte Sou muito grato A todas as observações Eu acho que Tá sendo Muito proveitoso Esse debate Pra mim Obrigado Tem mais dois colegas Levantando a mão Ouviu Saulo Eu vou me abster Primeiro a Daniela E depois o Neantro Daniela levantou a mão Primeiro Oi Obrigada Complementando Né E fazendo alguma Consideração empírica A questão do The Growth A gente tem que observar Que realmente Assim Nós estamos Num momento limítrofe Num ponto de inflexão Na minha visão Na humanidade E o caso Por exemplo Não é de agora Os países desenvolvidos Falei do filme Matrix Aqui né Mas também tem Aquele filme Senhor das Armas Com Nicolas Cage Que é a indústria de armas Ela movimenta a economia A guerra A cadeia produtiva Eu não sou especialista Da área Mas imagino Que ela é bem extensa Assim como no caso Chinês Também não estou atacando Nem um país Nem outro Nem Longe de mim Polarizar Mas Aqueles esqueletos Que estão Foram Que estão abandonados Né De construção civil Simplesmente Pra movimentar a economia Que construção civil Também tem uma cadeia produtiva Gigantesca Né A extensão dela Embora não seja especialista Nem engenheira Então assim Agora querendo financiar a Amazônia Ai Agora Né Então vejam Né Tá aqui Por quê Quer dizer Já financiavam Mas é a geopolítica Quem Né A questão do poder Dinheiro Relações de poder E externalidades positivas Negativas Negativas que podem ser geradas A partir disso Juntamente Juntamente com a questão Crescer ou não Crescer Entendeu Quem sabe o The Growth Pode ser por aí Peraí Você não precisa desperdiçar É desperdício Que o Alguer Renascina O que já ocorre Com essa questão De produção Bélica Violenta Ah é para a proteção É para a sua segurança Para a sua proteção A música do Pleb Hood Entendeu E a outra música Do Engenheiros do Havaí Toda forma de poder É uma forma de morrer por nada Iê iê Então vejam Que assim Pode começar Nas mínimas coisas Contendo os absurdos De países centrais E periféricos E potência emergente Que causam exageros Humanos De construção Como eu estou mencionando O The Growth Pode pegar isso Não conheço as teses Leopoldo Mas Obrigada aí Inclusive vocês viram Minha voz Professor Nento Bom, isso é um ponto Não sei se pretende Cantar também Não Não vou Nem tentar Concorrer com Daniel Meu lado baiano Não chega Mas se não Um ponto pequeno Porque Leopoldo Enfim Eu levantei a mão Quando eu vi Leopoldo Dizendo que os Que os ricos Eles usam mais Usam mais energia E que não era porque Eles não Por não serem eficientes Não era porque Eles eram mais ricos mesmo Mas eu não concordo Eu acho que eles Nem sempre são mais eficientes Porque Olha, eu agora sou Especialista Virei especialista Em transportes Eu sou professor Visitante aqui Na Unib Nessa área E se olhamos a questão De transportes Acho que os pobres São mais eficientes Do que os ricos Os ricos andam de carro E os pobres andam de ônibus Então que bem mais eficientes Os ricos Utilizam avião Assim que é altamente Contaminante Agora, evidentemente Não é porque os pobres Sejam mais conscientes Porque se os pobres Tiverem mais chance Eles vão comprar carro Vão vender avião E etc Mas é um fato É que os Os ricos Não são necessariamente Mais eficientes A consciência Ninguém tem Uma consciência ambiental Cada um vai fazer Aquilo que Dentro dos seus recursos E acomodar melhor A pessoa vai pegar o carro Para ir Ou que poderia ir caminhando Poderia ir de bicicleta Outras pessoas Têm bicicleta Para passear No fim de semana Mas não vão fazer Então acho que Não devemos nos iludir Sobre a eficiência Dos ricos Aproveito aí Para insistir Que eu vejo Degrowth Como um Um conceito assim Que talvez permita Escreve muitos papers Muitas discussões Entre economistas E etc Com prazer Participarei Mas não vejo Nenhum futuro Desse conceito Na realidade Assim De políticas Internacionais Absolutamente Não estou dizendo Que a gente não possa Discuti-lo Mas francamente Eu não vejo Que isso vai ir longe Seria talvez melhor De começar a pensar Em Em Algumos Outros Meios Que Outra forma De salvar De salvar o mundo Antes de que Como o Saulo Já nos disse Programas de inteligência artificial Decida a salvar o mundo Através da nossa Eliminação Pois é Eu me lembro de um filme O Exterminador do Futuro Com o Silas Negra Que A essa As máquinas Se revoltam Contra os homens E Que dominam É É uma solução lógica Realmente Se você Pensa assim Está extraindo Da nossa importância É uma solução lógica Tem outro filme Que acho que chama Skynet Skynet Outro filme No qual Seres extraterrestres Chegam aqui Como objetivo De salvar O planeta De nós Pois é Pois é No Primeiro Filme Somos nós A combater os extraterrestres E depois inverte Mas vamos lá O professor Sérgio Levantou a mão O professor Sérgio Mudo Mudo Eu queria lembrar Eu acho que o professor Joanílio vai lembrar E o professor Neantro também Mais do que o Leopoldo E a Daniele Do texto do MIT De 68 Do limite de crescimento Do Clube de Roma Do MIT De 1968 Limite do Golf É Limite do crescimento Em 1968 Então o MIT Começou esse debate Sobre É bem Malthusiano De que As necessidades Crescem A progressão Geométrica E os recursos Crescem A produção Aritmética E portanto Vamos caminhar Para bater no muro E vamos morrer O mundo não morreu De 68 para cá Ao contrário Encontrou várias soluções Encontrou Novos ritmos de crescimento A distribuição Mudou Mudou pouco Mas mudou Alguma coisa De distribuição Mas mudou O fato é que Nós encontramos Alternativas Seja com todos Os outros efeitos Os spillover Efeitos Seja a revolução verde Com os impactos Ecológicos Sobre a produção Alimentar Seja as transições Energéticas Com o uso De novos equipamentos Com a expansão Do biocombustível Do etanol Do etanol Ou equipamentos De mobilidade Como veículos Mais eficientes Do ponto de vista De uso Do próprio combustível Fóssil Mas o fato é que Nesses anos De 68 para cá Nós não caminhamos Para o fim do mundo Mas ao contrário Nós encontramos Alternativas Para o fim do mundo Eu queria chamar a atenção De novo Para a questão Do alimento Você não produz Alimento Sem Nitrogênio Potássio E fósforo Você precisa de nitrogênio Potássio E fósforo E sol Para produzir o alimento E água Então o que acontece A nossa produção De alimentos Cresceu enormemente Não cresceu pouco não Cresceu mais Do que o consumo Tanto é que Nós temos hoje Um certo Tem um excedente De produção Podemos até não ter acesso Por causa do problema Da comercialização E do desperdício Mas nós temos Produção de alimento Mais do que é necessário Para os seres humanos Nesse momento Para isso Você precisa de nitrogênio Né? De nitrogenados Vamos chamar assim Precisa de ureia Precisa de amônia E para você usar Ureia e amônia Você precisa de hidrogênio E de nitrogênio O hidrogênio Hoje Ele é Um dos grandes Responsáveis Pela poluição E pelas emissões Dos gases De efeito estufa No mundo Então substituir O hidrogênio Na produção De amônia e ureia Para viabilizar A redução De emissões E dar mais equilíbrio Para a sociedade É uma necessidade Só que quando você Vai olhar As tecnologias Hoje existentes Para produzir Hidrogênio verde Elas custam Três vezes mais Do que é produzir O chamado hidrogênio azul Então você precisa De recursos Sim Para viabilizar Essa transição Do uso Do hidrogênio cinza Que é poluidor Que é emissor De gases De efeito estufa Para a produção De um produto Que além De produzir alimento O resíduo Vai ser oxigênio Porque a eletrólise Da água Que separa O H2 Do O Produz Como resíduo Oxigênio Mas isso é caro Então o tema Crescimento Uso de novas tecnologias E mudanças climáticas Estão interligados Eu acho Eu vou aproveitar Que não tem Nenhuma mão levantada E vou fazer o seguinte Porque esgotamos O horário previsto Para a sessão Duas horas e meia Já passamos Eu vou fazer Uma rodada final Dando a palavra Para um minuto Qualquer consideração Na ordem das apresentações Então começando Pela professora Daniele Porque o debate É riquíssimo Nós poderíamos Passar aqui Algumas horas Discutindo Essa questão Do limite Ao crescimento Dessa economia Energética E escassez energética Pobreza energética Claro Vamos ter que Recuperar esse debate Com os textos Que eu Mais uma vez Insisto com todos Que apresentem Esses textos Para que possamos Levar a publicação Mas professor Daniele Por favor Está muda Agora Sim A discussão Foi riquíssima Ao longo De todos Os seminários Embora o segundo Eu não estivesse presente Eu estou muito Orgulhosa Da nossa iniciativa Latino-americana A nossa iniciativa Do nosso grupo Aqui Particularmente E gostaria De agradecer Mais uma vez Aos colegas E que O World Academy E eu sei Que o Saulo Vai conduzir Isso Muito bem Ouça A nossa discussão Assim No sentido De internalizar As ideias E ver a nossa Massa crítica Aqui Desse grupo Componente Do grupo maior World Academy Mas latino-americano Então Minhas palavras Finais São de agradecimento Obrigada Obrigada Daniela Lutamos Um bom combate Aqui na comissão Organizadora Todo Todo Todos Também Ficam contentes Com isso E tê-la Conosco aqui Professor Joanílio Rodolfo Teixeira Por favor Pessoal De novo Foi um prazer Revê-los Alguns Eu não vi Há muito Tempo Mesmo Houve A apresentação Teórica Ou questões Teóricas Também Ocorreu Levantamentos Muito interessantes Do conhecimento Empídico Eu aprendi Muita coisa Eu achei curiosa E que eu não esperava Inclusive Vou brincar um pouquinho A palavra Cocção Eu não conhecia Essa palavra Cocção Eu não conhecia Essa palavra Cocção Poxa Agora Sempre que eu Pensar no José Sérgio Além das coisas Muito interessantes Que ele fala Eu vou me lembrar Da palavra Cocção E vou me lembrar Da palavra Lenha Também Eu estava brincando Comigo mesmo Falando o seguinte Onde eu moro O pessoal Tem uma renda De alta E eu tenho a impressão De que aqui Quando se fala em lenha O pessoal Em geral Apenas pensa em jogar Com coisa parecida Isso é A gente De certo modo Está muito distante Desse mundo real Parabéns a vocês Pelas iniciativas Eu espero Eu espero Revivirmos Brevemente Tá bom Claro Professor Júnior Temos que continuar Fazendo Muita coisa Professor Leopoldo Costa Júnior Aqui Bom Gente Eu quero Agradecer muito Mais uma vez Esse convite Essa oportunidade Que a WIS Deu Para nós Podermos discutir Essas ideias Muito interessantes Como sempre A gente Sai com mais Questionamentos Do que respostas Dessas discussões E isso é Absolutamente Enriquecedor Quero agradecer Cada um E cada uma Aqui Pela Contribuição Lamento ter sido Um pouco mais Pessimista Do que os Demais Economistas Aqui da mesa Parece que Quando a gente Discute Coisas como Progresso Ou Crescimento A gente Mexe com O bril Da nossa Da nossa Área Mas é Profundamente Interessante Todos os Questionamentos Eu vou tentar Na medida Do possível Levar em consideração Na produção Do artigo Viu Professor Saulo Que eu espero Em breve Fazê-lo chegar Às suas mãos E Antes de Encerrar Lembrar mais uma vez Que a Eco Eco A gente está fazendo O 15º Encontro Nacional Vai ser em Santarém E convidá-los A todos Para Participar Do evento Depois eu mando As informações Aqui No chat Para Ou Passo Para o Professor Saulo Para Disponibilizar Para Que vocês Tenham Tenham Essa oportunidade Seria muito bom Tornar Encontrá-los Em outro ambiente A gente Fazer Essas discussões Que foram Bastante Profeitosas Mais uma vez Obrigado Obrigado A todos Tenham Uma boa Uma boa tarde Um bom trabalho Para todos Para todos Nós Professor Leopoldo Eu participo De um grupo De pesquisadores Em direito Ambiental São 200 Instituições Envolvidas E eu Recebendo O material Eu circulo No grupo Há uma abordagem Interdisciplinar E com certeza Vários vão se interessar Pode me passar O contato O contato Nós não temos Direto Mas a Daniela Faraz Intermediário Professor Neantro Saavedra Rivano Bom Eu pensei Que era Mais pessimista Aqui Mas Não vou brigar Com Leopoldo Por esse título Bom Foi Realmente Foi Muito Enriquecedor Esta Discussão Eu Aprendi Bastante Também Um grande Prazer De ver Todos Meus Amigos Aqui Em especial Cérgio Gabriel Que acho Que é a primeira Vez Que nós Compartilhamos Um evento De este tipo No que se refere Ao tema Acho que Uma coisa Interessante Foi Ver Que a questão De segurança É difícil Limitar A um País A uma Região Realmente Quando falamos Em questão De segurança Humana Estamos falando Dos humanos Todos E o mundo E o mundo inteiro É difícil Vai ser Resolver O problema De segurança De um país Sem resolver O problema De todos O que torna Ainda Mais difícil A questão Pronto E finalmente Professor José Sérgio Gabriel Bom Primeiro Eu quero agradecer Imensamente O convite A esse debate Muito enriquecedor A abordagem Teórica Dos temas Me pareceu Muito positiva E muito Com grande Possibilidade De desenvolvimento Eu peço Desculpas Por ter feito Uma apresentação Muito Uma ótica Mais empiricista E menos Teórica Mas acho Que o tema De pobreza De pobreza De insegurança Humana E alimentação Iluminação Elementos básicos Da vida Foram tratados E portanto Uma estratégia Uma estratégia Também Para obter Mas sabemos Sabemos Da sua agenda As atividades As participações Hoje em conselho Pelo menos Isso aí Toma realmente Muito tempo Mas professor Gabriel Muito obrigado Pela sua participação Aqui hoje Foi Surpreendeu Pelos debates Que podemos ter Aqui hoje E as ideias A UOSA Ela 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 Teve Essa condição De reunir E eu Falando já Como sessão De encerramento Professor Neandro E Daniel E eu Já adiantei Muito do conteúdo Que eu gostaria De externar Como encerramento Eu então Vou passar a palavra A ambos Para as palavras Finais De encerramento Do evento E aí nós Efetivamente Encerraremos Professor Neandro Obrigado Novamente Foi um Um grande prazer Contar com a aceitação Da participação De Especialmente Novamente Aqueles que não São membros Da World Academy O Sergio Gabrieli O Leopoldo E nós Esperamos aí Que se incorporem Mais as Nossas atividades Que isto aqui Seja Uma Uma forma De De atraí-los Dessa forma Eu acho Que Uma medida Do sucesso Desses eventos É esse De Ampliar a presença Da academia E atrair Assim Excelentes Pesquisadores Pronto Obrigado Professor Neandro Sem Sem Quem Não teríamos Realizado Este evento Ele que sempre Foi um grande Promotor Também Co-idealizador Do evento E Nos ocupamos Todos Da logística Dele Eu Ele A professora Daniele Professora Daniele Com a palavra Bom Somente Agradecer E Já Esperemos O próximo Pelo visto Estamos fazendo De dois Em dois Anos Então Porque o anterior Foi há dois Anos atrás Então Já com Vistas ao próximo Os colegas Os caros amigos Acadêmicos Professores Estão todos A convidados Professor José Sérgio Professor Leopoldo Naturalmente Joanilho Estão todos Convidados A trazerem mais Convidados Para o nosso Próximo Exemplo Quem sabe Daqui A dois Anos Com certeza Faremos Obrigada Vamos encerrar Então oficialmente O segundo Latino American Awards Meeting E agradecendo Então a participação Dos panelistas Hoje Professor Joanilho Professor Leopoldo Professor José Sérgio Gabriele O Neantro Saverlo Rivano Daniel Sangue Professores Da UNB Damos então Agora por Encerrado Vamos encerrar A gravação E a transmissão Muito obrigado Até O terceiro encontro Um abraço A todos о E a transmissão Obrigado.